Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com um amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar aos pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Quem espera do Senhor sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Vai se mandar Vem lá no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando o crente Se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quanto a alegria Quanto a alegria for chegando de repente Quanto a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente Muito bem, amados queridos, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Você que está conosco em mais uma Clínica da Alma Vamos atender aqui uns dois ou três conselhos Essa Clínica da Alma é para ser uma coisa rápida, né? E às vezes demora mais um pouco Porque a resposta às vezes requer uma maior explicação Devido à necessidade de cada caso Nós vamos começar orando, pedindo a Deus a direção Peço à igreja que ore comigo A nossa oração é para dizer Paisinho querido, Deus amado Eu estou aqui, Deus, em teu nome Para aconselhar o teu povo de acordo com a tua santa palavra Eu não quero, Deus, que ninguém receba conselho do meu coração Mas do teu coração Conselho direcionado na tua palavra Por isso eu peço em nome de Jesus Que o Senhor me use, Deus E use cada um que está aqui para que também recebam estes conselhos Porque são direcionados pela tua santa, soberana e poderosa palavra Assim eu agradeço, no nome de Jesus, amém Muito bem, queridos amados, vamos começar com o primeiro conselho Vamos trazer um conselho em áudio, né? Vamos ouvir o que é que está falando esta irmã que pede o conselho Vamos direcionar uma palavra de Deus para a vida dela A paz do Senhor Jesus, pastor Chico Chagas Meu pastor, glória a Deus Pastor Chico O meu pedido de conselho ao Senhor Eu sei que o Senhor é um nome muito sábio Uma pessoa muito sábio Em nome de Deus Abençoado por Deus Que o Senhor Trouxe o Senhor a esta terra Amém, Jesus Para ganhar muitas almas Para aconselhar as pessoas E o conselho vem dos altos céus Que eu sei que o Senhor Jesus usa o Senhor Usa a sua boca para Amém, Jesus Salvar almas nesta terra Aleluia Pastor Chico O meu pedido de conselho ao Senhor é Pastor Eu sou casada Tenho três filhos Duas meninas e um menino Quais tudo de maior Só tem um que vai fazer 18 anos Os outros dois já são de maior E uma é casada Pastor Ela tem um filhinho de 5 anos E pastor Aqui em casa nós todos já estamos batizados Já entramos nas águas Aceitamos Jesus Só que só Só tem duas Já eu e minha filha de 17 anos Que estamos marchando Nos caminhos do Senhor Os outros estão Estão parados Né? O meu marido ele vai Na igreja É Uma vez Na semana Mas amém Creio que o Senhor Jesus está Trabalhando Vai libertar Todos eles Amém E a minha filha casada Pastor Ela tem esse filhinho de 5 anos E Eles moram aqui no quintal de casa Meu marido construiu uma casa Aqui no quintal E trouxemos eles para morar aqui E Como a gente mora um do lado do outro A pessoa acaba escutando Né? Ouvindo O que não deveria Né? As brigas É muita briga Muito palavrão Entre ela e o marido Né? E aquilo mexe muito comigo Pastor Chico Né? Mexe muito comigo De ouvir aquilo E Muitas das vezes Desconta na Na criança É muito palavrão Pesado Com a criança E a palavra do Senhor Ensina Pastor Chico Que A mesma Boca A mesma língua Que salva Que tem poder Para salvar Tem poder Para condenar Para levar Para o inferno É pesado Né? Pastor Chico Mas é verdade Que o Senhor Diz na palavra dele Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará E a minha filha Entrou na Zal O marido dela também E Eles não tem Entendimento assim Eu já falei Para ela Na frente dele Para não falar palavrão Com a criança Porque essas palavras Pesadas Tudo que semeu Um dia vai colher Né? Desse jeito Pastor Não está na Blíbia A semente Que a gente Semer Um dia Não vai colher É verdade E ela fica Falando palavrão Pesado Com a criança Uns palavrões Pastor Aquilo dói No fundo Da minha alma De ouvir aquilo Dói no fundo Da minha alma Pastor De ouvir Aquelas palavras Com a criança Porque eu temo Ao meu Deus Eu temo Ao meu Deus Pastor De ouvir Aquelas palavras Pesadas Com a criança Porque eu vejo Muitos aí Na face da terra Pastor Está colhendo Muitas coisas Que a própria mãe Jogou contra o filho Contra a filha O pai Tudo isso Pastor Isso mexe muito Comigo Ah Pastor Me ajuda aí Pelo amor Do nosso Senhor Jesus Cristo Na cruz Me ajuda Pastor Me dá um conselho Eu sinto vontade De ir lá De falar um monte De falar um monte Para eles Mas Tem que esperar Em Deus E descansar Porque o Senhor Jesus vai Me dar força Me dar coragem E não vai me deixar Reagir De mim mesma Mas No joelho Na oração Que a palavra Do Senhor ensina Que Aquela casta De demônios Vai expulsa Com jejum E oração Mas eu faço Mas Mas Pastor Mas Pastor Eu vejo Eu sei que o Senhor Jesus trabalha No silêncio Né Mas eu vejo Que É O fardo É muito pesado Só que A igreja É eu E minha filha E mesmo assim Pastor Eu Eu não sei Né Eu não sei Eu tô Um pouco Devagar Porque eu tô Um pouco Meia desanimada Pastor Porque Eu Eu sou uma pessoa Que eu gosto De ler a Bíblia Eu gosto De ler Muita palavra Forte Pastor Palavra Forte Forte Mesmo Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E no meu Ministério Pastor Não é todo mundo Que gosta De ouvir Palavra Forte Não é E eu vejo Que toda vez Que eu vou ali E pego a oportunidade De ler Uma palavra Forte Já teve pessoas Que pegou o microfone E me apontou Né Mas Isso não vem ao caos Né Pastor Eu só tô um pouco Tô um pouco Meio Querendo me afastar Um pouco Ficar em casa Né Mas Tá nas mãos do Senhor Se for Será Mas aqui É mesmo Sobre a minha filha Pastor Me dá um conselho Pastor Pelo amor O Senhor É uma pessoa Sábia É A sua esposa A pastora Jossanete A sua filhinha aí Que fica do seu lado aí Né A pastora Ângela Vocês são pessoas Em nome de Jesus Que o Senhor Vem ser usado Né E me dá um conselho aí Pastor Sobre a minha filha Meu neto Eu não suporto Ouvir aqueles palavrão Com o meu neto Pastor Pastor Deus abençoe Fica na paz Que o Senhor abençoe A sua vida Sua esposa Amém Seu ministério lindo Toda a sua família aí No nome do Senhor Jesus Pastor Muito obrigada Deus abençoe Desculpa o alto cumprido Amada irmã Francisca A sua preocupação Ela é mais do que Justificável A senhora está certa Coberta de razão Porque A gente encontra Especialmente na internet Muitas pessoas Falando que não existe Maldição Que Jesus levou na cruz Toda a maldição Jesus levou na cruz A maldição do pecado Para aqueles que aceitam ele Como o Senhor e Salvador Da sua vida Que caminham com ele Que vivem uma vida De santidade com ele E esses estão protegidos Mas olha o que diz A palavra de Deus Só para justificar Que existe maldição A palavra de Deus diz Em Apocalipse capítulo 22 E ali nunca mais haverá Maldição contra alguém Olha E ali Ali aonde? Na Nova Jerusalém Depois que foram Depois que fomos arrebatados Depois que estivermos lá E ali nunca mais haverá Maldição contra alguém E nela Estará o trono de Deus E o trono do Cordeiro Os seus servos os servirão Verão o seu rosto E na sua testa estará o seu nome E ali não haverá mais noite E não necessitarão de lâmpada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus Os alumia E reinarão para tudo sempre A palavra é clara Que a palavra está dizendo Que a maldição vai acabar Só quando nós estivermos Na glória com Deus Enquanto estivermos aqui Tem maldição sim Está aí a palavra dizendo Tem maldição Que muita gente vive Debaixo de maldição E não vê E não vê porque O diabo não quer que vejam Quem não quer que vejam O diabo O diabo quer que as pessoas Prossigam suas vidas Enganadas Sem ter uma visão De que Deus Está alertando Para a maldição Quando uma mãe Lança uma palavra Essa palavra Pesa contra os filhos Quando o pai lança Quando a avó Quando uma pessoa Da família Diz uma palavra Essa palavra Vai ser pesada Para a vida daquela pessoa Não pode fazer isso É uma judiação Muito grande Com uma criança Com alguém defeso Você lançar Uma palavra de maldição Ah, esse menino é danado Menino encapetado Menino não sei o que Menino é endiabrado Tem mãe que fala Esse menino é endiabrado Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo Que aquele menino É cheio do diabo Não pode fazer isso Porque há um poder Muito grande Na nossa voz Quando nós lançamos Uma palavra Essa palavra No mundo espiritual Ela tem um efeito Devastador Seja para edificar Para libertar Ou para destruir Então a palavra De uma mãe A palavra de um pai Tem que ser medida As consequências Porque é muito perigoso Não pode fazer assim E a sua preocupação É mais do que correta Mas a sua filha É mãe E a senhora É avó Então a senhora Por ser serva de Deus E ver essas coisas Quando tiver qualquer palavra De maldição Lançada contra o seu neto A senhora repreende No nome de Jesus Porque olha Na vida Aqui na vida nossa Na vida carne Ouço A mãe As vezes Não tem autoridade A avó Não tem autoridade Mas no plano espiritual Tem Porque aqui na terra Os homens Mudam as coisas Muda A maneira de agir A maneira de falar Muda tudo O certo passa a ser errado O errado passa a ser certo Aqui se transforma tudo Agora no reino de Deus Não No reino de Deus Ninguém muda nada No reino de Deus É do jeito que Jesus Cristo fala Por isso que Deus disse Passarão os céus e a terra E a minha palavra Não passará Então a sua autoridade É maior do que a da sua filha Pastor O senhor está dizendo Que a avó Tem mais autoridade Sobre o neto Que a própria mãe Da criança Sim estou dizendo isso No reino de Deus O primogênito O primeiro nascido Tem poder Quem é mais poderoso Do que Jesus Cristo? Ninguém Quem é o primogênito? Ele Nós somos filhos de Deus também Mas nós temos o poder de Jesus? Claro que não Ele é o primogênito Ele é o primeiro Então a senhora veio primeiro A sua filha já nasceu Das suas entranhas Então a autoridade dela Sobre o filho É menor do que o seu Sobre ele Porque ele é seu Ele é seu neto E seu filho duas vezes Por quê? Porque a senhora É mãe da mãe dele Então quando o pai dele Quando a mãe dele Lançar uma palavra Contra ele E a senhora perceber Que aquela palavra Tem a direção Para levá-lo a uma maldição A senhora diz Eu repreendo esta palavra No nome de Jesus E no plano espiritual Aquela palavra é amarrada Ela não vai surtir efeito Só que as pessoas Não se apercebem disso Numa casa onde tem A filha A mãe A avó A bisavó E a tataravó A tataravó Tem autoridade sobre todo mundo A hierarquia Ela é respeitada No mundo espiritual Porque ela é estabelecida Por Deus Se você disser assim Pastor O Espírito Santo A trindade santa O Espírito Santo Jesus Cristo E o Pai Jeová Quem é mais poderoso? Jeová Pastor O senhor prova isso Na Bíblia? Precisa provar? Porque Jesus Cristo Tudo que ele foi fazer Pediu autorização ao Pai? Foi ou não foi? Ele olhou para o céu Agradeceu a Deus Pegou o pão e o peixe Mostrou Os dois peixinhos E cinco pães E multiplicou E deu de comer A cinco mil pessoas Sobrou doze cestos Mas ele pediu A autorização de quem? Ao Pai Diante da tumba de Lázaro Jesus olha para o céu Ora E depois diz Pai Graças eu te dou Porque me ouviste Mais uma vez Para que saiba Que foi o senhor Que me enviou Lázaro Vem para fora E arrancou Lázaro Que estava lá Já em decomposição Morto há quatro dias Então a autoridade Ela tem uma hierarquia E a hierarquia É os que vem primeiro Manda nos que vem posteriormente Então a tataravó Manda na bisavó Manda na avó Manda na mãe Manda no tataraneto Manda no bisneto E assim por diante Só que as pessoas Por não saber disso Não usam essa autoridade Mas é uma autoridade Que Deus lhe deu Pastor onde é que está Essa autoridade Que Deus deu Jesus Cristo não disse Em meu nome Repreenderão os demônios Disse ou não disse Disse Então há poder Sobre a sua vida Existe uma hierarquia E essa hierarquia Às vezes não é respeitada Aqui Às vezes a pessoa Tem uma avózinha Uma bisavó Uma tataravó Dentro de casa Não dá valor Ah já está gaga Já está com Alzheimer Ah é ultrapassada Você não sabe O que isso pesa No mundo espiritual A sua avó Tem autoridade Sobre a sua vida Diante de Deus É por isso Que existe A maldição hereditária Como eu tinha Na minha vida Graças a Deus Não tenho mais Jesus quebrou Para a glória Do nome dele E ele tem me guardado E protegido a minha Meus filhos A minha família Foi quebrada a maldição Mas tinha uma maldição De adultério Então Uma pessoa Que nasceu primeiro Tem autoridade Então a senhora Minha irmã Francisca A senhora tem autoridade Para repreender Inclusive Não é preciso A senhora ouvir Para repreender não Quando o seu netinho Chegar na sua casa A senhora Vem cá Meu filho Vem cá Deixa eu botar Deixa eu botar a mão Na sua cabecinha Deus No nome de Jesus Cristo Eu repreendo Toda a palavra Contrária A felicidade Do meu neto Repreendo Toda a palavra Que possa ter Atraído maldição Sobre a vida dele É no nome de Jesus É no sangue De Jesus Cristo No seu poder Que eu repreendo Todo o mal Toda a palavra Contrária Você pode fazer isso Nós temos autoridade O negócio é que O crente tem autoridade Mas não usa O crente Ele tem autoridade Para repreender Irmão Mas não usa Use a autoridade Que Deus lhe deu Ah pastor Quando eu ouvir Eu vou falar Não Da próxima vez Que você encontrar ele Já bota a mãozinha Na cabeça dele Emporão as mãos Sobre os enfermos Emporão as mãos E em meu nome Expulsarão os demônios Bota a mãozinha E faça a oração É a mesma coisa De alguém Jogar uma praga Na sua vida Dizer Eu vou lhe ver assim Eu vou Jogar uma praga Você fala Está repreendido No sangue de Jesus Eu repreendo A tua boca O que sai da tua boca Está repreendido Você pode dizer Eu repreendo Toda a seta Toda a lança Lançada dos infernos Eu repreendo Todo o trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra Eu repreendo Tudo o que estão Planejando contra mim Você pode repreender Você tem autoridade Jesus deu essa autoridade Quem tem autoridade E não usa Sofre as consequências Dos maus Que são lançados Sobre a sua vida Isso é uma coisa lógica Está na Bíblia Eu não estou pregando Nada aqui da minha cabeça Está escrito Em meu nome Repreenderão os demônios Está escrito Jesus dizendo Honra teu pai E tua mãe Porque esse é o primeiro Mandamento com promessa Para que você tenha Vida longa na terra Deus está dizendo até Que ceifa a vida De quem não trata bem Seu pai e sua mãe Está escrito Meu irmão Viu minha irmã Francisca Faça isso Eu quero aqui Ler aqui rapidamente O O testemunho Do ato profético Da irmã Cleomar De Natal Ela disse Quero testemunhar Pela bênção Que o Senhor Concedeu a meu filho Na aeronáutica Abriu sete vagas Para sargento Foi muitas disputas Mas eu profetizava No ato profético E orando a Deus Jesus deu uma vaga Para o meu filho Glória a Deus Esse Deus é maravilhoso E ele é muito bom É verdade E nós vamos ter Depois da manhã Toda sexta-feira Tem ato profético Então irmã Cleomar Deus abençoe sua vida Abençoe seu filho Na carreira militar dele Que ele seja muito feliz Tem um outro pedido Os irmãos mandam assim Irmãos Olha Pedido de conselho escrito Está vendo Eu leio Olha Você pode mandar escrito Também sem problema A gente lê Mas se mandar em áudio Também a gente atende Você pode pedir O seu conselho Pelo Pelo e-mail Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo E emendado Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Chico com CH E Chagas também com CH Boa noite Pastor Chico Chagas É com alegria Que escrevo ao Senhor Na esperança De uma resposta Minha filha Ela casou-se muito jovem Aos 16 anos Como eles eram imaturos Logo se divorciaram E desse casamento Tiveram dois filhos Anos depois Casou-se novamente Mas não deu certo também Porque o rapaz Começou a maltratar Os filhos dela E eles não tiveram filhos Só mesmo Os dois dela Então divorciou-se novamente Anos depois Encontrou um rapaz Que ela namorou Na adolescência Começaram a conversar E resolveram casar Ele tinha quatro filhos E ela os dois dela Ficaram casados Três anos E se divorciaram também Ele não parava Em serviço algum E as despesas Só para ela Estava muito pesada Enfim Voltou a ver O pai dos filhos dela O primeiro marido Do qual nunca se esqueceu Conversaram o bastante Decidiram se casar novamente E agora é para valer Eles são evangélicos Os filhos também O nosso pastor Vai casá-los Estão muito felizes Os filhos também Estão felizes Não sabem onde colocar Tanta alegria Agora pastor Eu quero saber do senhor Se minha filha Estará em pecado E ela perderá a salvação Já ouvi isso De um pastor E entendi Que sim Ela perderá a salvação Se casar outra vez Com o rapaz Que foi seu primeiro marido Eu aguardo Sua resposta Estou muito preocupada Desde já agradeço Pelo carinho e atenção Um abraço forte A todos Da pão da vida Colocou o nome dela Mas eu não vou dizer O nome dela E quero dizer a senhora Que ela não perde a salvação Não Não Minha irmã Um crente Para perder a salvação Dá trabalho Minha irmã Dá trabalho Um crente Para dizer assim Perdeu a salvação Minha irmã É uma luta muito grande Ninguém perde a salvação Fácil assim Jesus Cristo disse Em João 6 36 Todo aquele que via a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Então o crente Não anda perdendo a salvação Assim não Pode ficar tranquila Deixa a sua filha Está voltando Para o primeiro marido Pronto Maravilha Ela vai criar os filhos Que são dele Os dois filhos Que ela tem com ele Vai criar E o que eu chego A conclusão É que esse amor Que ela tem por ele E ele por ela É um amor muito forte Um amor muito forte Tão forte Que resistiu a separação Resistiu ele viver Com outra pessoa Ela viver Com mais duas pessoas E voltarem E ficarem juntos A senhora Como mãe Que está preocupada Com isso O que a senhora Tem que fazer É aconselhar eles A não ficar passando Na cara Um do outro Que voltaram E que não deveria Ter voltado Mas já que voltaram Não diga isso Voltaram Maravilha Pronto O casamento Se refez Deus restituiu Esse casamento E agora O seu conselho É dizendo Fulano Quero pedir uma coisa A você Nem passe Na cara Da minha filha O passado dela Dela ter vivido Com outra pessoa E nem ela passe Na sua cara O que você Viveu com outra pessoa Pronto Só isso Faça isso E tudo vai dar certo O importante Na vida Dois É não ficar um Acusando o outro Não ficar um Arrumando problema Que as vezes Por exemplo O que acontece E vocês sabem Que isso é verdade Inclusive aqui Na Na live Nos comentários Talvez até Tem alguma mulher Aqui que já passou Por isso E se passou Pode dizer Eu passei por isso Mulher que Foi infiel O marido E agora O marido Está vivendo com ela E toda hora Passa na cara dela Que ela traiu ele Para que isso? O que passou Passou Acabou-se Se o nosso Deus Que é quem tem Poder para condenar Diz que não condena Joga no mar do esquecimento Para que a gente Vai acusar? Deus não disse Que joga no mar do esquecimento Então pronto Acabou-se Já era Amém? Pois está aí Deus abençoe Por hoje É só Tem testemunhos Aqui Mas vou deixar Para o culto No lar Tem mais conselhos Deixa eu ver aqui Uma correria danada Eu estou em culto Tem quarta-feira profética É muitos conselhos Meu Deus Amado pastor Meu nome é Dixon Eu queria saber do senhor Pastor Se eu estou debaixo De maldição Pode falar meu nome Não tem problema Pastor Já vivi três vezes Com três mulheres diferentes E fui traído Por todas as três Eu não sou uma pessoa feia Eu sou um homem bonito Sou um homem jovem Tenho 28 anos Tive um primeiro filho Com a primeira mulher Sofri muito Quando me separei Porque um dia Eu estava com ele Numa lanchonete E ele Gostava muito De ficar comigo Só que quando a mãe dele Chegou com o homem Com que ela estava vivendo Que era o padrasto dele Ele correu para o padrasto Chamando ele Pai, pai, pai Foi para os braços do homem E aquilo machucou Meu coração De um tanto pastor Que eu passei mais de um ano Sem pegar ele para sair Fiquei muito magoado Então Arranjei outra mulher Mas não quis filho com ela Embora ela quisesse Eu não quis Mas ela me traiu Inclusive ficou grávida Do amante Depois Passei um tempo sozinho Sofrendo muito Tornei a viver Com outra pessoa Antes de um ano Fui traído de novo E o senhor pode perguntar Se eu sou ruim na cama Se eu falho nisso aí Não, pastor Eu sou um homem perfeito Eu sei que não tenho problema nenhum Me diga, pelo amor de Deus Isso é maldição? Eu estou passando por isso É maldição? E se é maldição Como é que eu quebro essa maldição? Eu acho que é Eu acho que é Porque Você é um homem jovem Está dizendo aqui Botou observação É bem empregado Ganha bem Dava tudo para a mulher A mulher ele chamava de Meu príncipe A última mulher dele A terceira Mesmo assim foi traída Porque se você é um homem Como você diz Um homem Sem falha Sem nada Um amante Que corresponde E está passando por isso Meu irmão Só pode ser maldição Não tem condição de não ser não Aí você está perguntando Como é que quebra Como é que quebra É levar uma vida de santidade Levar uma vida de santidade Na presença de Deus Mas é santidade mesmo Deus quebra Na minha vida Deus disse Que se eu ficasse na brecha Ele quebraria a maldição Da minha vida Como quebrou Na minha vida E na vida De meus filhos Da minha família E quebrou Então A melhor coisa que você faz É se consagrar a Deus Caminhar com Deus E viver para Deus É E assim O conselho que eu quero lhe dar É que você não fique triste Ao ponto de não querer mais ninguém Não Também não quer mais ninguém Né O homem quando ele passa Por algumas coisas assim Por exemplo Aqui na live Talvez tenha mulheres Que sofrem isso O homem dela No passado Foi traído E agora no presente Fica Sofrendo E fazendo sofrer Aquela mulher Que está do lado dele Como assim? Fazendo sofrer Por quê? Porque Fica dando macho A mulher Arrumando namorado Para a mulher Ele foi traído No passado E acha que a mulher Do presente Vai fazer a mesma coisa Isso acontece muito A pessoa fica julgando A pessoa Pelo passado Mas trazendo para o presente Tudo que ele passou No passado E fazendo sofrer A pessoa que está com ele No presente Amém? Deixa eu só Atender isso daqui Que está falando Sobre suicídio Pastor Eu fui consagrado Ao pastorado Em 2017 Porém nunca Porém nunca estive A frente De nenhum ministério Nunca pastorei Sempre fui auxiliar E voluntário Nunca recebi Nenhum real De nenhum ministério Também nunca quis receber Mas o que me leva A entrar em contato Com o Senhor É outro assunto Eu estou passando Por um momento Muito difícil Uma luta terrível Um confronto Muito grande Comigo mesmo Em minha mente Só passa uma coisa Suicídio Tirar minha própria vida Peço que me ajude Em oração Caso queira falar comigo Meu whatsapp Aí manda o whatsapp Muito bem Meu amado O suicídio É uma fuga Pelo caminho da morte E eu digo isso a você Com a consciência Do que você está passando Eu conheço Porque eu também Como eu já disse Nos meus testemunhos Já tinha com revolver na cabeça Debaixo do queixo Mas me perdoe Falar isso para você O suicídio Ele é um ato De covardia Então Queria dizer para você Meu irmão Que você não encerre A sua vida Com um ato De covardia Não encerre Não sei se O fato de você Ter sido consagrado Pastor E nunca ter dirigido Uma igreja Isso frustra Os seus sonhos E tristece A sua alma Mas não permita Que isso seja motivo Para você Querer tirar a sua vida A sua vida É preciosa Para Deus E a sua salvação Custou cara Para o Cordeiro De Deus Eu precisaria conversar Com você melhor Para saber por que Você está querendo tirar a vida Se é uma decepção amorosa Se é uma decepção ministerial Porque assim O diabo Ele sempre vai buscar Uma maneira de acabar com a gente De destruir a pessoa Que está fragilizada O diabo Ele é aproveitador Oportunista Sagaz Mentiroso Então ele vai trabalhar Exatamente nas fraquezas Então ele sabendo Que você está com essa debilidade Com essa dependência toda Pode ter certeza Ele vai tentar tirar você Do caminho do Senhor Então não faça isso não Vamos conversar Eu quero lhe aconselhar A gente conversando pessoalmente Vamos conversar E desista disso Eu tive Eu tive a beira do suicídio Várias vezes Várias vezes Botei revolver na cabeça Várias vezes pensei Em me enforcar Pensei Sofri muito E eu acho que Deus permitiu Que eu passasse por isso Para que eu entendesse Pessoas como você Que está falando Desse momento difícil Que você está Que você está vivendo Porque o suicídio É uma fuga Pelo caminho da morte Mas é um momento Em que você avalia A sua vida E essa avaliação É de uma ótica pessimista Você avalia a sua vida E acha que não vale a pena viver E não é assim meu irmão Vale a pena viver Vale a pena viver Eu sempre gosto de dizer Para as pessoas Que falam em tentar suicídio Busque servir a Deus Busque fazer a vontade do Senhor Fazer aquilo que agrada O coração de Deus Que dá certo Tá bom Deus abençoe a sua vida Vamos orar agora A nossa oração É uma oração Para pedir direção Peça a igreja Que ore comigo Agora Daqui a pouco Tem um culto Da quarta-feira profética No canal Igreja Pão da Vida Mostra Oral Acompanhe Vai ter uma palavra Poderosa hoje Vai ter um pregador Muito bom Pregando hoje Na igreja Eu quero orar Dizendo Pai Em nome de Jesus Venho pedir Meu Deus A sua bênção A Deus Visita o irmão Que mandou agora Esta carta aqui Pai Este e-mail O teu filho É teu servo Não permita Deus Que nada Possa fazer Ele desistir Da vida Enche ele Da alegria Do teu santo espírito Não só ele Mas todos Que estão pensando isso Aqueles que estão Entristecidos Desanimados Abatidos Renova Deus Ah Pai Tu tens a fé Nas tuas mãos Então coloca a fé No coração dele Mostra para ele Que nem tudo acabou Que há tempo Deus Mostra para ele Os milagres Que o Senhor fez Na vida De Moisés Com mais de 100 anos Na vida de Abraão Meu Pai Com mais de 100 anos Na vida dos homens Da Bíblia Meu Deus Mostra para eles Que para o Senhor Não tem tempo As vezes Deus O teu filho Está pensando Que o tempo dele Acabou Mas mostra para ele Paizinho querido Deus amado Quem o Senhor é E o que o Senhor Pode fazer Pela vida dele É isso meu Pai Que eu peço E agradeço No santo e poderoso Nome de Jesus Que o Senhor Abençoe a todos Abençoe nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que ajudam a estar Óbrios Que tem votos E propósitos E todos Que desejam Abençoar É o que eu peço Em nome de Jesus Amém Todas as vezes Como é que essa Como é que essa rádio Essa TV Ia estar no ar Levando a palavra De Deus Para milhares De pessoas No mundo todo Como é que a gente É conseguida De comer A família carente A criança pobre Mantém a fazenda Do pai Mantém a casa do pai Em construção O alimento Dos moradores De rua Tudo isso A gente não ia fazer isso Abrindo igrejas Mantendo os pastores Ajudando as pessoas Ganhando as almas Para Jesus Em todos os lugares É por isso Que eu agradeço A Deus Você sabe Quantas vezes Eu oro por dia Para os dizimistas E ofertantes Eu nem sei Mas uma coisa Eu sei Que não tem Nenhum dia De domingo a domingo Que eu não ore Mais de dez vezes Pelos dizimistas E ofertantes Cada vez Que eu compro Alguma coisa Para a igreja Para a rádio Eu agradeço a Deus Eu louvo a Deus Olha Nós temos motivos Para agradecer a Deus Deus Fez dessa rádio Uma rádio Muito importante Hoje No cenário mundial É uma rádio Que ela é escutada Em todas as partes Do mundo Todo mundo Dá notícia Da rádio TV Pão da vida Quantas pessoas Não são alimentadas E você Dizimista O ofertante Mantém esta obra aqui Eu louvo a Deus A irmã Neide Que mora na Suíça Ela vem assistir O Alto de Páscoa É a quarta viagem Que ela faz ao Brasil Vem agora Ficar conosco Alguns dias E assistir O Alto de Páscoa Ela está trazendo Mais quatro microfones Desse aqui Esses microfones São os microfones De estúdio Os melhores que tem Da Shuri Uma das melhores Marcas do mundo Ela está trazendo Mais quatro Nós temos Um estúdio da TV Aqui que está sendo montado E outro estúdio De rádio aqui Que está incompleto Aí E esses microfones Vêm para completar Essa parte de microfones Olha como Deus É maravilhoso Olha como Deus faz Né Só nessa rádio aqui Tem agora com esses quatro Que vem Tem 14 microfones Desse O irmão Givanildo Mandou dois A irmã Terezinha Sique Mandou dois O irmão Ayrto Trouxe quatro Outro irmão Eu sei que Tem doze Tem doze Não Tem dez Aí está vindo mais quatro Eu acho que tem doze Eu já perdi Foi a conta Eu acho que vai ser 16 microfones Desse A gente vai ter Uns debates Teológicos Aqui que vai usar Seis Oito Microfones Desse Num debate Vai ser coisa linda De Jesus Tem que glorificar Muito obrigado Você que é dizimista Que é ofertante Você que ajuda Essa obra Que Deus lhe abençoe Que o Senhor Conceda a você Tudo o que você deseja Que Deus Multiplique Na sua vida Com bênçãos Gloriosas Sem medidas Que Deus Faça com que A palavra dele Se cumpra Na sua vida Abrindo as janelas Dos céus E derramando Bênção Sem medidas Sobre a sua vida Sobre a sua família Eu agradeço A Deus Pela vida Dos dizimistas E dos ofertantes Desta obra Queremos abraçar Com carinho A cada irmão Cada irmã Que está conosco Nos mais diversos canais Nós estamos operando Em nove plataformas digitais Em três aplicativos Dois canais do Youtube Três canais do Facebook Estamos operando Estamos operando No Instagram Já com muitas pessoas Aqui acompanhando A gente Nós vamos Trazer O primeiro pedido De conselho Desta noite Vamos colocar Um conselho Em áudio Já quero agradecer A presença Das nossas Moderadoras Amadas Que estão com a gente Agradecer A missionária Adriana Carina Fabiana Maria Daniela Almeida Elis Regina Que está moderando Direto de Santa Bárbara Do Oeste No estado de São Paulo Daniela Almeida Em Salvador, Bahia Não é? Agradecer Os irmãos Que estão nos acompanhando Em várias partes do mundo Aqui está Renata Valso Aqui está também Jaqueline Kubinis Que moderando Direto dos Estados Unidos A Taciana Araújo Amanda Soares A irmã Fabiana Maria Moderando direto Da capital de Pernambuco Recife Um grande abraço Irmã Fabiana Eloy Farias da Silva Está conosco Pedindo oração Pelo seu pai Que teve um AVC Não está caminhando São idosos Sua mãezinha Também idosa Vamos orar Pela família dela Meus amados A Célia Medeiros Também está conosco Maria Auxiliadora A irmã Anne Irmã Eliane Silva Tantos outros irmãos e irmãs Gabriela Games Está aqui conosco Dacir Ribeiro A pastora Lilian Está conosco Lá direto de Blumenau Santa Catarina Com o pastor Jaysson A irmã Juliana Brandão Está em Salvador Bahia Também nos acompanhando Pastora Lúcia Praché Dizek está aqui Pai do Senhor Carla Câmara Irmã Carla Câmara A esposa do irmão Elvis Quem lembra dela Aquele irmão ateu Que foi para Israel E aceitou Jesus E foi batizado no Jordão Muito bem Queridos Amados Quero cumprimentar Também com carinho Os que estão conosco No canal RTV Pão da Vida De Leusa Invenção Está moderando direto De São Francisco do Conte Na Bahia A Erika Borges Está conosco Canal Conectados com Cristo É Dilma Ribeiro Adriana Freitas de Lima A irmã Adriana Santos Está viajando De volta a Brasília Com a irmã Vanda Abreu Estão na estrada Chegam amanhã Que Deus as leve em paz Conduza debaixo da santa proteção dele Irmã Terezinha Santiago Está conosco Ana Genovéis Luciano Oliveira De Niterói Rio de Janeiro O cantor Marco Antônio Está conosco aqui Nosso amado Marco Antônio Maria Conceição Muito obrigado Daniela GD Está aqui conosco Darcy Ribeiro Todos os irmãos amados Estão aqui Presente Nós vamos trazer o primeiro conselho Eu peço as moderadoras Que coloquem O e-mail aí Pastor Chico Chagas Tudo emendado Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Chico com CH E Chagas com CH Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Para quem quiser pedir conselhos Pelo e-mail Já pode enviar Se for urgente Eu atendo agora Certo? Para a glória de Deus Para a glória do Senhor Jesus Vamos trazer esse pedido de conselho aqui Está dizendo que é urgente Pedindo para não identificar A pessoa que está pedindo conselho Você não precisa se identificar Se você não quiser se identificar É só dizer Não me identifique Não tem problema nenhum Porque às vezes a pessoa Pede um conselho Uma questão de foro Muito íntimo Muito pessoal E às vezes Existem também os casos Em que a pessoa está pedindo conselho Na cidade dela No bairro Na família Tem muita gente Que acompanha E ela não quer se expor Para não causar escândalo Para não causar problemas Não tem problema Você pode pedir seu conselho E ficar no anonimato Vamos ouvir esse pedido de conselho Pai do Senhor Pastor Chico Chagas A paz querida Eu sempre ouço o Couto no Lá E no dia 23 de agosto Eu estava ouvindo o Couto no Lá E o Senhor estava falando A respeito do perdão Que a gente tem que perdoar Pastor Eu passei uma situação Muito complicada No meu trabalho Um sujeito lá Ele fez uma simpatia para mim E aí Ficou aguardando Que eu fosse Ter caso com ele Aí ele fez lá Para outras meninas Se lambuzou e tudo Aí ficou Quando ele viu Que estava demorando Comigo Um dia eu fui subir na escada Ele disse Por que você não se entrega Logo para mim Eu fiz de conta Que não ouvi Mas eu ouvi Eu subi a escada Pastor Tremendo Revolta Jesus Tem misericórdia de mim Não é possível Porque esse homem está pensando Que eu vou me sujar com ele Aí passou Eu tive uma oportunidade Eu disse Em cima Eu falei assim Eu sou uma mulher casada Sou uma mulher cristã Sou apaixonada Pelo meu marido Não troco meu marido Por nada Porque eu sou arreada Dos quatro pneus Por ele Então amo meu marido E sou uma mulher Muito apaixonada Por ele Aí ele olhou para mim Com raiva Desceu Chegou embaixo Pastor Antônio César Grande abraço Ele falou para todo mundo Que teve caso comigo Que ele fez uma simpatia Para mim E que eu estava apaixonada por ele Que teve caso comigo Encheu a loja disso Aí quando acabou Começou a estar me ameaçando Se eu pretendia saber quem ele era E ele disse uma vez Você sabia que se pegar a foto De uma pessoa Fazer uma montagem Aí começou Pastor No lugar que eu ia Ele estava com o celular filmando Um dia ele entrou No meu setor de trabalho Eu fui levar Uma ligação para um gerente Ele entrou Pegou meu celular Ficou com meu celular na mão Sabe Deus O que foi que ele fez com o celular Quando eu voltei Ele estava com meu celular na mão Eu disse Quem mandou você pegar meu celular Tomei da mão dele E aí ele só ficava assim Entrava no meu setor de trabalho Ficava com o celular virado para mim Se eu estivesse empacotando Que eu trabalhava no mercado Ele ficava de trás de mim Filmando E aí um dia Até a mulher dele Foi me filmar Junto da recepção Onde eu trabalhava Aí quando eu vi ela me filmando Eu baixei assim Fechei a porta Ela correu Eu digo Meu Deus até isso Então ele ficou assim Revoltado E quando E se passava por mim Me dava uma piada Que ainda se vê Nos meus braços Entrou no meu setor de trabalho Sussurrou que queria ser Meu sabonete Ficar me dando essas piadas Assim pastor E aí quando acabou Ele pegou E Diz que ia me xingar de um nome Que eu ia chorar Para o resto da vida E só ficava me xingando Me xingando E aí Quando eu ficava chateada Ele mandava procurar um psiquiatra Aí quando eu estava perto De sair de lá Ele pegou uns bancos assim Pastor De madeira E me empurrou assim Para me derrubar Eu fui no RH Falei Ninguém disse nada Sempre eu comentava lá Ninguém fazia nada Eu tive que comer isso Tudo calado Com medo dele agredir meus filhos E minha esposa Que ia me buscar toda noite Quem ia me buscar no meu trabalho Era meus filhos e meu marido Eu não ando só Só andava com meus filhos e meu marido Ele se arriscou demais Em dizer que teve caso comigo Porque se eu não saio só Ele me conhecia lá dentro Mas fora ele não me conhecia Para ele dizer isso E aí eu fiquei muito revoltada Fiquei doente Pastor Fiquei com uma dor no intestino Tive que fazer colonoscopia Fiquei com o emocional Abalado por causa disso Fiquei muito nervosa E aí até hoje Eu estou me sentindo mal Por causa disso Entendeu? Por causa dessa mentira Que eu não pude fazer nada Eu não sei o que é que tem Na montagem Porque ficava todo mundo Olhando pro celular E olhando pra mim Passou um tempo Todo mundo ficava olhando pro celular Olhando pra mim E aí Os clientes Que chegavam lá Eles passavam Essa imagem E começavam a olhar Pra mim Olhar pro celular Até que um dia Eu tinha dito pra ele Que eu trabalhava Com família Na igreja Ele chegou Mostrou o celular Pra um cidadão Colega dele E o cidadão disse assim Vou botar um currículo Na igreja Vou comer E deixar pra não sei quem Não sei quem Foi um colega Que estava passando Então assim Ele começou a me Me escarnecer Lá dentro E muitos cristãos Que trabalhavam lá Também Sentavam na roda Dos escarnecedores Ninguém ficou do meu lado Ficou tudo a favor dele Também E passavam também Os clientes também E falavam de mim Então eu fiquei assim Sozinha naquele lugar Pra Sem poder me defender Com medo de dar uma queixa Por causa Que ele me jurava Eu fiquei com medo Eu digo Bem se eu der uma queixa Ele vai me agredir mais ainda E vai agredir meus filhos E meu esposo Eu fiquei com medo Porque ele é segurança Ele só anda armado É bruto Ignorante Bebe Então eu fiquei assim Com medo E aí pastor Eu fiquei muito Preocupada com isso Tô doente até hoje Não posso sair Em canto nenhum Que o pessoal Quando me vê Já faz grupinho Pega o celular Fica olhando Se eu entro numa loja É assim Se eu entro numa clínica É assim Se eu passo na rua É assim Quando o pessoal me vê Que percebe que sou eu Já fica assim E se eu sair Mas meu esposo Meus filhos Ainda é pior ainda No lugar que a gente chega Aí o pessoal Abre o celular E começa a cochichar E olhar pra gente Meu marido não liga não Ele não acredita assim Que tá vendo não Mas eu porque eu passei A situação lá No meu trabalho Eu sei Que tem Porque um colega Disse que tinha Que o pessoal Não me mostrava Com medo de perder o emprego Entendeu Então Eu sei que tem Pastor Porque aonde eu chego Pessoal Um dia eu fui numa clínica Marcar uma consulta E quando eu cheguei lá Que o porteiro me viu Pegou as recepcionistas Fez aquele grupinho Ficou mostrando no celular Eu nem fui fazer a consulta Eu voltei e me ia embora Por causa disso Então pastor Como é que eu vou perder Um homem desse Que me escandalizou Na rua Que me escandalizou Em tudo quanto é canto Na minha cidade Que eu não posso sair Em canto nenhum Até os vizinhos tem Fica passando Os vizinhos fica E quando me vê Fica olhando Eles ficavam olhando O celular e latindo Cachorro é ele Cachorro é tu Cachorro é ele Cachorro é tu Você ficava dizendo assim Porque eu tenho certeza Que nessa montagem Tem eu e meu esposo Também Por isso Até os vizinhos tem Mas nunca Ninguém nunca chegou pra mim Até na igreja Onde eu tô congregando Pastor Eu sei que tem gente Que já tem Que já fica comentando Também passando Entendeu Eu tô sentindo isso Eu tô vendo Eu já disse a meu marido Que tem Já falei as pessoas Quem era Então assim Eu fico muito constrangida Como é que eu vou pedir Perdão a um homem desse Que me escandalizou Que me agrediu Com palavras E me agrediu também Fisicamente Porque ele pegou o banco E me empurrou Queria me machucar Ele ficou revoltado Ele não se conforma De não ter De eu não ter Tido caso com ele Ele não se conforma Com isso Porque as outras Que ele fez Se lambuzou Pintou e bordou Eu sou mulher cristã Uma mulher casada Uma mulher cristã Tantos anos Casada tantos anos Amo meu marido Sou apaixonada Pelo meu marido Meu marido é por mim Eu vou me lambuzar Com qualquer coisa E ele outra coisa Ele chegava Ficava jogando pózinho No meu setor de trabalho Tirava um frascinho Do bolso Ficava jogando Toda vez Ele fazia simpatia No meu local de trabalho Toda vez Toda vez Ele não se conformou Em comigo Ser diferente E aí pastor Eu peço um conselho Pastor O que é que eu devo fazer Tem hora que me dá vontade Ainda de dar uma queixa dele Senhor Porque eu não estou podendo Sair nem na rua Quando eu saio Todo mundo fica olhando pra mim Fica olhando o celular E agora que parou de latir Mas ficava latindo também Pastor Ô pastor Me dá um conselho Por favor Pastor Eu falo pro senhor Porque o senhor é um homem Que sabe É Em todas as situações O senhor tem uma palavra Pra dar pra gente A paz do senhor Meu querido Rapaz querida Amém Eu tenho que dizer A você é o seguinte Queixa dele Você já era pra ter dado Você já era pra ter dado Sabe por quê? É simples Porque Ele está Afrontando uma mulher Casada Comprometida Né Ainda bem Que seu marido É um homem de paz Porque Um caso desse aí Com um homem brabo Violento Já tinha acontecido Uma desgraça Né Tinha acontecido Uma desgraça E assim Você deve procurar Delegacia da mulher E falar sobre Todo esse constrangimento Que você está passando E se possível Ainda pegar um advogado E abrir um processo Por danos morais Contra ele Deixa ele se virar Com a justiça Além de você Da queixa Procurar Delegacia Da mulher E tem que ser Delegacia da mulher Botar um advogado De preferência Uma mulher Uma advogada Porque ela sente Na pele O que você está passando Para mover Uma ação Contra ele Por danos morais Você ainda vai fazer O principal Que é entregar Para Deus Essa situação Entregar para Deus Eu aconselhei Uma irmã aqui Lá do estado De Minas Gerais Lá era um policial Um policial Que estava Um homem já de idade Mas muito Mal caráter Muito safado Forçando a barra Dessa irmã Para querer ficar com ela Fingindo que era Amigo do marido dela E por trás Seduzindo ela Indo atrás dela No local de trabalho Ela ia deixar O filho na escola Chegava Ele estava lá Acenando para ela Ligava para ela Ela bloqueava Ele arrumava Outro número Ficava ligando Ligava até Do número Da esposa dele E eu disse a ela Preste queixa Contra ele Vá no comando Da polícia militar Onde ele é lotado Informe ao comandante O que está acontecendo E faça uma campanha De oração E peça justiça a Deus Nós que somos crentes Nós temos que tomar As providências Aqui na terra Mas Em primeiro lugar No céu Só que antes Da justiça Da terra Tomar as providências Deus tomou Esse policial Entrou no confronto Lá com os bandidos Bandidos atiraram nele Até hoje Ele está lá Coitado Em cima de uma cama Em bolsa de colostomia Toda arrebentada Toda lascada Nunca mais Vem atrás dela E nem vem mais Nunca mais Eu acho Sinceramente Eu acho Um atrevimento Muito grande Esses pessoal Satanistas Que seguem o diabo Eles são muito atrevidos Demais E por eles saberem Que nós crentes Temos paciência Temos o coração bom Aí é que eles tentam Fazer o pior ainda Sabia Eles tentam Realmente fazer pior Mas só que o crente Não deve abrir mão Dos seus direitos Não, eu sou crente Vão pisar em mim Vão fazer Não, peraí Eu tenho meus direitos Eu sou crente Sou filho de Deus Além de eu ter meus direitos Eu tenho um Deus Que é justo juiz Quando a Bíblia diz Que Deus é justo juiz Está nos dando o direito De procurar a justiça De Deus e dos homens Agora você é uma mulher casada Sendo afrontada Passando por tudo isso Calada Não Você já era para ter procurado Já era para ter prestado queixo Já era para ter abrido Um processo Por danos morais Contra ele Ah, porque ele é valente Ele pode ser valente Lá no terreiro dele Mas diante de Deus Ele não é nada Um homem desse Quando está na frente De uma delegada A delegada fala O que quer para ele Ele fica de ureia Bem murchinha Bem murchinha Esses valentões assim Safado Mal caráter Quando pega uma delegada Da mulher E essas delegadas Da mulher Toda é mulher Braba Mesmo valente Elas dizem o que querem Quando pegam a juíza O bom é quando Cai na mão de uma mulher Cai na mão de uma juíza Porque ela senta na pele O que você está passando Aí ela diz para ele O que quer Ainda dá-lhe uma cadeia Ainda manda ele Tomar vergonha Entendeu Se colocar na posição dele E processa ele Por danos morais Deixa ele pagar Indenização para você Minha amada Que história é essa? Tenha medo não De exercer seus direitos Não Você tem direito Defenda Você é uma mulher casada Hoje em dia Do jeito que a lei está Só de um cara Cantar uma mulher casada Ele já pode ser processado Por danos morais Só dele cantar ela Só dele insinuar Que queria ter alguma coisa Com ela Vai em frente Chegou aqui um conselho Urgente aqui No e-mail Não vou identificar a irmã Está dizendo Pai do Senhor Pastor Chico Chagas Preciso muito Do seu conselho Pastor Eu descobri Um ano atrás Que meu esposo Me traia muito Eu nunca desconfiei Porque ele sempre Foi um bom marido Depois que descobri Tudo Ele me pediu perdão Mas eu não consigo Perdoar Não consigo perdoar ele Já tentei De tudo Estou pensando Em me suicidar Porque não vejo saída Minha mente Só pensa Como fui boba E me enganei assim Não sei o que fazer Me ajuda Muito bem Minha amada Eu vou lhe ajudar Com a palavra E essa palavra É uma palavra Que está aqui No livro de Marcos Evangelho de Marcos Capítulo de número 11 Quero trazer essa palavra Ao seu coração Porque vai servir Para todas as pessoas Que estão aqui Nos acompanhando Essa palavra Diz Marcos Capítulo 11 Versículos 25 e 26 E quando estiveres Isso era Jesus Cristo falando E quando estiveres orando Perdoai Se tendes alguma coisa Contra alguém Para que vosso Pai Que está nos céus Vos perdoe as vossas ofensas Mas se vós não perdoardes Também o vosso Pai Que está nos céus Não vos perdoará As vossas ofensas Puxa vida Pastor Agora eu fiquei Fiquei encurralada Porque a palavra Está dizendo Que se eu não perdoar Deus não vai me perdoar Exatamente isso A palavra está dizendo Que você precisa perdoar Para ser perdoado E não sou eu Que estou falando É Deus que está falando É Jesus que está falando Você precisa perdoar Pastor é difícil Não Você talvez não consiga Mas Deus faz isso No seu coração Se você falar com Deus E disser Deus Coloca o perdão No meu coração Meu Pai Tira toda essa mágoa Todo esse rancor Tira tudo isso Que eu estou sentindo No meu coração Deus vai fazer isso Eu sei que é difícil Eu já perdoei coisa Meu irmão Que eu digo assim Meu Deus Perdoa Porque isso me faz bem E é bom aos olhos de Deus A prova é que Deus diz Se você perdoar Eu te perdoarei Se você não perdoar Eu não te perdoo também Então a nossa condição Não importa o que Tenham feito conosco A gente pode até Não caminhar mais Com essa pessoa Não querer mais nada Com ela É um direito que nós temos Mas perdoar Temos que perdoar Até porque O ódio O rancor É uma prisão Que nós nos colocamos Dentro dela É terrível Para a alma Para o coração Para o bem estar Faz mal a saúde Faz mal a tudo Então nós precisamos Perdoar Até porque Deus Nos manda perdoar E assim Nesse momento Que você está vivendo agora Há tanto tempo Sofrendo Pensando até em suicídio Imagine aí Pensando em suicídio Que é um absurdo Você tirar sua vida Por causa disso Não existe motivo nenhum Para você tirar a vida Ainda mais um motivo Como esse Ainda mais que seu marido Pediu perdão Você deve perdoá-lo E como você está assim Você precisa Se aproximar mais de Deus Porque a maneira mais fácil Para você perdoar É quando você se aproxima Mais de Deus Quando nós nos aproximamos Mais de Deus Nós temos mais Da essência dele Em nossas vidas Mais do seu amor Mais da sua longanimidade Mais da sua paciência Às vezes nós ficamos Digamos assim Curtindo Como a gente costuma falar Quer dizer Mastigando Aquilo que aconteceu Dia e noite Pensando naquilo Não conseguimos ser felizes As relações amorosas Entre o casal Se tornam uma tortura E há tanto sofrimento Tanta coisa terrível Então o conselho Que eu lhe dou É que você Se aproxime mais de Deus Procure mais a igreja Procure estar mais perto De Deus Para você conseguir paz Para o seu coração Porque é muito ruim Viver nessa angústia Eu sei que você Está dizendo Pastor Mas O senhor não sabe o que é isso Eu sei Já fui traído também Eu já fui traído Eu sei o que é isso Eu sei como dói Eu sei como martiriza Como nos faz sofrer Só que entre eu Estar numa masmorra O que é masmorra? É uma prisão No subsolo Debaixo do chão Sem ventilação Sem ar para respirar Um calor terrível Se é Deus Estar nessa prisão emocional E a Bíblia Sagrada Me dá o direito De ser livre em Deus Jesus Cristo Nos ensinou A perdoarmos Então eu prefiro viver O que ele me ensinou Do que querer viver Pelos meus próprios sentimentos Meus próprios impulsos Por quê? Porque eu vou ser mais feliz E além de tudo isso Eu vou estar Com a minha alma tranquila Sabendo que eu estou No caminho certo E estou pleiteando A salvação em Deus Perdoe minha amada Saia dessa prisão Foi você mesmo Que entrou e fechou E quer perdoar Leia mais a Bíblia Escute mais louvores Mais pregações Você coloque assim No Youtube Pregações sobre perdão É só o que tem Você vai ouvir Milhares de pregações Vai ouvir Homens e mulheres Falando sobre isso Até porque Se você ficar nessa prisão Você vai morrer nela Tá bom minha amada Deus abençoe Chegou aqui mais um pedido De conselho aqui no e-mail Meu pai de senhor Já havia mandado Esse conselho Mas não vi Se o senhor respondeu Pode ler Só não me identifica Por favor Eu me chamo Eu me chamo Falando de tal Sou aqui De Goiânia Sou pão da vida A distância Entrei em contato Com o calcente Mas creio que Pelo fato De tantos conselhos E o pedido E o pedido Para não me identificar Ficou mais difícil De ter o retorno Não Não é por isso Porque são muitos Ela colocou Pastor Pequei muito Nos últimos anos Só Deus sabe Quanto eu Só Deus sabe O que eu passei Por onde andei Comecei a voltar Para o Senhor Jesus No final de 2021 No início de 2022 Eu voltei a conversar Com um rapaz E começamos a ficar novamente E em seguida Namoramos E isso tudo De maneira mundana Eu sentia muita vergonha Diante de Deus Fugir das coisas de Deus Por tanta vergonha Que eu sentia Mas sentia muita falta De CA Sentia muita falta De Deus E eu escolhi Esse relacionamento Por três meses Isso da minha família Isso Por três meses Isso da minha família Da minha mãe Ela escondeu Da mãe Da família Por conta do medo Da reação da minha mãe Pelo fato de o rapaz Ser católico E eu Ter me afastado do Senhor Por conta do pecado Eu sabia que a minha mãe Iria julgar esse rapaz Eu estudei com ele No ensino médio Na época do colégio Demos uns beijinhos Anos depois Ficamos alguns meses Éramos muitos novos Muitos novos E no início de 2022 Voltamos a ficar Como disse anteriormente E depois namorar Mas a saudade Do Senhor Jesus A saudade de orar De buscar De sentir a presença De Deus Sem constrangimento A vontade de CA Me fez querer casar Então Quando foi em março Deste ano Nos casamos Para que pudéssemos Sair do pecado Pois já estávamos Vivendo como casados Só não estávamos casados Mesmo sem a vontade Não diga quem é No conselho Caso leia ao vivo Da minha mãe Mesmo sem a vontade Da minha mãe E da minha tia Avó Que é madrinha da minha mãe Que também sempre foi Uma mãe para mim Elas não queriam Pelo fato dele ser De uma religião diferente Não ter condições Financeiras boas Pelo fato dele usar maconha Só que eu nunca Contei para elas E ninguém da minha família Quem contou foi minha irmã Que sempre gostou De fazer de tudo Para chamar atenção E também senti Que a cor da pele dele Não as agradava E até já pedi perdão Para Deus Caso eu esteja Criando coisas Que não tenha Acontecido Que não tenha havido Mas já ouvi Da minha mãe Que meu marido Não teria condições De me sustentar Porque ele é pobre Porque ainda não tem casa Quando foi na semana Do meu casamento Minha mãe perguntou Se eu tinha certeza Se eu iria Se seria isso Que eu queria mesmo Que como eu já estava Vivendo em pecado Que eu continuasse Para eu não casar Naquele momento Porque segundo ela Não tinha dado tempo De fazer nada Mas o meu anseio Era sair do pecado Pastor Ouvi uma pessoa Que já conhece Jesus Dizer Ser de Deus Falar para você Essas coisas Isso dói na alma Sabe Nisso foram tantas Orações contrárias Palavras contrárias Creio que tantas Palavras malditas Foram lançadas Em cima daquilo Que era para ser bênção E sinto que isso Deu uma grande brecha Para o inimigo Pois palavra de mãe Tem poder Sobre a vida dos filhos São tantas coisas Se algum dos pastores Pudesse entrar em contato Comigo Para conversar melhor Hoje estou com cinco meses De casada Apenas no civil E desde então Estou buscando Deus Estava indo na igreja Da minha avó Que é a igreja Cito o nome da igreja Não quero citar Para participar da Santa Ceia Mas não me sinto à vontade Não me sinto acolhida lá E nem sinto que é certo Como eles seguem As doutrinas deles Então parei de ir Mas como não queria Me esfriar E nem me afastar E sempre via minha mãe Ouvindo a pão da vida Eu comecei também A ter me edificado E comecei também E tem Comecei também Assistir a pão da vida E isso tem me edificado muito Tem sido uma bênção de Deus Mas há algum tempo Eu vinha sentindo Meu marido Muito distante Não querendo ter relações Não querendo orar Nem querendo ir à igreja Comigo Pois mesmo ele sendo De outra religião Ele ia comigo Pois ele ainda Não conhece a Deus De fato Isso é verdade Então eu entendo Que para ele Isso não fazia diferença Só que meu coração Já se alegrava no Senhor De ver ele indo Onde havia algo Mais próximo da verdade Então sempre em oração Pedindo para Deus Dar a cura A libertação A transformação E a conversão E de fato é verdade Está em Deus E eu comecei A pedir para Deus Me mostrar O que estava acontecendo Porque ele estava assim Ele sempre foi um marido Maravilhoso Presente Em todos os sentidos De bom coração De bom cará É trabalhador Protetor A minha família Ama ele Tirando minha mãe E minha madrinha Tirando o fato De ele ter Esse vício De fumar maconha Ele é uma pessoa Muito boa Quem precisa Da ajuda dele Ele está ali Ajudando Mas ele não tem Jesus ainda De fato E verdade Ele é muito Rancoroso Então ele guardou Muitas coisas Que a minha mãe Fez e falou E a minha irmã Também Mas oro para Deus Todos os dias Por isso também Para que haja O renovo de Deus Nessa situação Então pastor Há dois meses Eu tinha sido Muito incomodada Com uma pressão Muito grande Sobre nosso casamento E sobre a nossa ausência E o Espírito Santo De Deus Me revelou O que estava acontecendo Deus criou uma situação Para que eu fosse Revelada Ele estava com vício Em pornografia Em masturbação Estava se masturbando Três vezes ao dia Segundo ele Era fumar E vinha a vontade De se masturbar E ver pornografia E ele entrava Em sites de comunicação Apenas para mostrar O órgão dele E o pior de tudo Saiu mandando vídeos Se masturbando Para os contatos dele E um desses contatos Foi de uma colega Que estudou conosco E ele veio Me contar tudo E foi aí Que eu descobri Tudo que ele estava fazendo Eu sentia Tanto nojo Tanto repúdio Que eu só queria Xingar ele Em vários nomes Com vários nomes horríveis Mandei ele sair de casa Pegar as coisas dele Voltar para a casa Da mãe dele E eu nem queria ver A cara dele Mas ele entrou Em desespero Começou a chorar E gritar Pedindo perdão Falou que não sabia Explicar aquilo Que tomava conta dele Que era maior Que ele Então vi no olhar dele Uma sinceridade Pastor E comecei a olhar Com os olhos espirituais E pensar como Jesus faria Falei para ele Que ele poderia ficar Só que como só temos Uma cama Em casa Eu disse que ele Iria dormir Para baixo E eu para cima Assim foi indo Por alguns dias E depois Ele me procurou Como marido E eu mesmo Com nojo Eu fui para dizer Que eu estava Dando ousadia E depois Fomos ficando Bem novamente Pois sempre Nos demos muito bem Sempre conversamos De tudo E brincamos muito Também Mas por agora Tudo começou De novo A ausência Quando foi domingo Dia 26 de agosto Eu tive uma conversa Muito séria com ele Sobre isso novamente Pois essa rejeição Está me fazendo sofrer Muito Pelo fato De eu nunca Pelo fato De eu nunca Ter dado motivo Sequer para que fosse Ausente Ou sentisse Algum desinteresse Por mim E aí ele disse Que já estava Preocupado Com uma situação Que ele estava passando Mas também Que ele achava Que tinha Que tinha acomodado Se acomodado Nesse sentido E eu disse para ele Que mesmo uma pessoa Que está acomodada Ele faz algo mal Mas ele nem Isso faz Porque eu procuro E procuro E ele não dá retorno Diz que está cansado Simplesmente não fala Nada para mim E fica na dele Aí esta semana Novamente Não fez nada Sobre a conversa Quando foi ontem Eu estava Com crise de ansiedade Por imaginar O que estava acontecendo E orei muito E no bom dia Jesus Tive a palavra De segunda reis Seis Oito a vinte e três E lá estava dizendo Que era como Eliseu Era muito maior Do que os inimigos dele Então senti Tremendamente Deus falando comigo Diante dessa situação Quando li a palavra Novamente A noite Decidi falar com ele Mais uma vez E fui bem sincera Sobre tudo Falei sobre o que O pecado dele Estava acarretando Para nós E que eu já tinha feito Tudo que poderia Que somente Deus Para dar Somente Deus Para me dar E eu chorei muito E ele também E ele também Dizendo que estava Tentando mudar de vida Que ele não está mais vendo Com tanta frequência A pornografia Ou se tocando É algo que ele está Lutando contra ele E está tentando mudar de vida Que ele vai fazer De tudo Para cortar de vez Que ele quer Esse casamento Que ele me ama Que ele quer Nossa vida Nossa família Na presença de Deus E eu mais uma vez Estou tentando ser Uma mulher sábia Que edifica o seu lar Hoje no culto do lar Assinei meu Assinei meu contrato Com Jesus E entreguei mais Essa situação Para o nosso Redentor Para que ele possa Fazer toda a diferença Na minha vida Na do meu marido E do nosso casamento Pastor, confesso Que eu estou Com um pouco de nojo E não sei como agir O que fazer Se ele me procurar E também Como toda essa situação Me diz Como agir Diante desses vícios Por favor Admiro muito o Senhor Como homem Como pastor de ovelhas Ora por mim Pelo meu marido Pelo meu casamento Por nossas vidas Em todas as áreas Pastor Fico aguardando O retorno de vocês O quanto antes Jesus é lindo E maravilhoso Que ele abençoe Grandemente nossas vidas Amo vocês em Cristo Muito bem Minha amada irmã Eu sei que você está aí Ouvindo Esse e-mail chegou Agora há pouco tempo Sei que você está escutando Eu queria Dizer para você Que No início Aqui Quando você começou a falar Você falou Que você andou muito No pecado Não foi? Você disse Eu pequei muito Eu andei muito no pecado Né? E A palavra de Deus Diz que Jesus Cristo Vai em busca dos seus Quando alguém Sai da presença De Deus Deus fica triste E Deus fala Com essa pessoa Muitas vezes Como foi comigo Deus falou Eu acho que aqui Eu tenho pessoas Que estão aqui comigo Que já Que já viveram Afastadas Pessoas que por um momento Se distanciaram de Deus E Ao viver longe de Deus Deus mesmo assim Falava com elas Dizendo Volte Seu lugar está vazio Eu estou esperando É verdade? Então Dessa mesma maneira Que Deus nos procura Para nos resgatar O diabo também Nos procura Para nos seduzir E levar de volta ao pecado Então Eu não tenho dúvidas Nenhuma do que eu vou dizer Para você Por conhecer a palavra de Deus Por ser estudioso Da palavra de Deus Há mais de 40 anos Dizer para você Que O inimigo está usando De tudo Para te levar De volta ao pecado Quer dizer O marido O marido fumando maconha Dentro de casa Viciado em pornografia Se masturbando Quer dizer Ele no pecado Se dizendo católico A igreja católica Ela tem Assim Essa coisa De muita gente Dizer Sou católico Nem a igreja vai É um grande erro Da igreja católica Não é o erro Da igreja É das pessoas A igreja não Das pessoas Que dizem Eu sou católico Ah qualquer coisa Eu sou católico Você é católico Quando foi que você foi à igreja Faz uns 3 anos aí Uns 4 anos que eu fui Então não é católico Católico só é aquele Que é praticante Que vai à igreja Que participa Dos eventos da igreja Alguém não pode dizer Que é crente Da pão da vida Se não frequenta Nem a igreja É pão da vida Como é que vai dizer Que é da pão da vida Né Tem gente que Sou pão da vida Sim você é pão da vida Mas é só pela vontade De dizer que é Porque se você não participa De nada da igreja Você não é Se você diz Que é evangélico Mas não participa De nada de Deus Não é melhor você dizer Que é uma pessoa de fé Eu creio em Deus Eu sei que Deus faz Aí tudo bem Não é verdade? Mas voltando ao assunto Eu não tenho dúvida nenhuma Minha amada Que o inimigo está circulando Ali na sua vida Sabe Ele está rodeando A sua vida Para tentar te derrubar Ele está usando O seu marido Por quê? Porque ele é a pessoa Mais fácil Para lhe atingir Você pode ter certeza disso O objetivo dele É usar seu marido Para derrubar você É usar seu marido Para isso Quando o diabo Quer botar uma mulher No mau caminho Ele começa Por quem está mais perto Pelos filhos Pelo marido Pela irmã mais próxima Ele começa ali por perto Para ver se a pessoa Se destabiliza E fala Vou pecar também Ele está pecando Ele está vendo Filmo pornográfico Vou ver também Você está entendendo? Isso aí vai levar A pessoa A pessoa tem que ter Muita estabilidade No Espírito Santo Para resistir A tudo isso Repreender Orar Para poder seu marido Entender Que esse caminho Não leva ele a nada Por que o inimigo Está levando seu marido A se masturbar? Para que ele gaste Todas as suas energias Se satisfazendo Se satisfazendo Sozinho E você que é a mulher Sentindo-se o que? Rejeitada A mulher quando se sente Rejeitada Se ela não tiver Uma estrutura De fé Em Deus De temor a Deus O que é que ela vai pensar? Ela vai pensar E se satisfazer De qualquer jeito Vai ou não vai? Né? Um dia nós estávamos Conversando No meio de missionárias Da igreja E uma missionária Do nada Ela falou Meu marido Fez isso 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 Não merece um chifre? Eu falei Está repreendido Meu irmão Pelo amor de Deus Você é uma mulher De Deus Falar uma besteira Dessa? Que lugar Que você deu Para o diabo agora? Repreenda isso No nome de Jesus Você está entendendo? O diabo Ele cria os meios Para tentar levar a mulher A se sentir rejeitada E dizer Você não quer não Pois tem quem queira Meu filho E sair procurando E acha Porque ele já está Com aquele endemoniado Lá no ponto Na agulha Para jogar na sua frente Ele já tem o endemoniado Do jeito que você gosta Não eu gosto de homem Homem assim E tal idade E homem assim Mais novo Homem saradão Ele tem O cão tem Todas essas pessoas Na agulha Para disparar contra a pessoa Quando surgir esse desejo No seu coração Ele bota na sua frente E aquela pessoa Chega E tem gente Que fala Caiu do céu Não caiu do céu Não Veio do inferno Para tentar destruir A sua vida Então o trabalhar dele É exatamente esse É tirar de você O foco em Cristo E levar você Ao pecado Porque seu marido Já está no pecado Porque ele está Trabalhando fortemente Na vida do seu marido Seu marido Dá espaço Dá lugar É um homem Que não tem intimidade Com Deus É um homem Que segundo a Bíblia Sagrada Como está escrito Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Está cego Pelo próprio diabo Então ele não está vendo Né Quantas vezes Um homem não vê Uma mulher Ardendo em desejo Porque a pessoa é nova Está na explosão Dos hormônios É claro que ela tem necessidade De manter os seus relacionamentos Todo mundo tem Isso é natural Tanto homem como mulher Aí você imagine Uma pessoa Na explosão Dos hormônios Sentindo vontade De se relacionar E o camarada Ela se virando Sozinho O que é que uma mulher Pensa se ela não for Uma mulher que tem Estabilidade Com Deus Se não for Uma pessoa Que está firmada Na rocha Ah ele está se satisfazendo Então eu vou me satisfazer Também É isso que o cão quer E aqui o conselho É para que você Vigie com relação A você Até porque você Já andou no mundo do pecado E ele está querendo Te levar de volta Para lá Para o chiqueiro Para a sujeira Para a imundícia É para lá Que ele está querendo Te levar Então vigie Vigie Entendeu E tente salvar O seu marido Orando Jejuando por ele Para que Você tenha autoridade Em Deus Se você está de bem Com Deus Se você tem harmonia Com Deus Se você tem intimidade Com Deus Você tem autoridade Em Deus Para expulsar Os demônios Que estão nele Não é só um não Isso é uma legião De cão Que está sobre a vida De seu marido As palavras Que foram lançadas Contra ele Você tem que abrir Os olhos dele E dizer amor Você não percebe Não As palavras Que foram lançadas Que você era pobre Você era um coitado Você era isso Você era aquilo Tudo que o cão Quer que você seja pobre Miserável Desgraçado Pecador Condenado Para o inferno Está na hora De você abrir os olhos E caminhar com Cristo Para Deus Para Deus Para Deus te dar redenção Para Deus te libertar Do pecado Para Deus te erguer Como um homem Vitorioso Como um homem Que vence na vida Venha comigo Vamos vencer juntos É isso aí Que você tem que fazer E orar E jejuar E buscar Porque você Como foi uma mulher Por exemplo Uma mulher que já foi prostituta Não sei se é seu caso Você disse que já andou no pecado Não sei se você já praticou A prostituição Uma mulher que é prostituta Quando ela sai da prostituição E ela vem Para a presença de Deus Ela é muito tentada É como um homem Um homem que andou no pecado Quando ele sai do pecado E vai para a presença de Deus O diabo faz de tudo Para levar ele De volta Para os caminhos do pecado Lembra de Satanás Tentando Jesus Jesus O próprio Deus Porque estava na terra Ele tentou ele E a palavra de Deus Diz lá em Hebreus capítulo 4 Que Jesus Cristo Em tudo foi tentado E nada pecou Até disso aí No desejo sexual Ele foi tentado A palavra diz Que em tudo ele foi tentado Mas em nada pecou Então essa é uma realidade Que nós vivemos E que nós temos que ter Visão de águia Visão espiritual Senhor abre os meus olhos Para ver Senhor as ciladas do inimigo Para que eu não caia Nas ciladas dele Para que eu não caia No laço do passareiro Senhor me ajuda A vencer essas lutas Porque são muitas A palavra de Deus Diz que o Espírito Milita Milita é luta Guerreia O Espírito Milita Milita vem de militar Vem de briga De guerra O Espírito Milita Contra a carne A carne Contra o Espírito Isso é uma verdade O maior desafio De ser crente É segurar os impulsos Da carne É o maior desafio De ser crente É por isso Que o sinal de Deus Para o povo judeu Era no prepúcio O que é isso pastor A circunzição Os meninos Com oito dias de nascido Eram circuncidados Aquela carninha Que tem Na ponta do pênis Aquela carninha Era cortada Oitavo dia Então aquilo ali Ficava de qualquer maneira Fica cicatriz Eu fiz isso aí Fimose Eu fiz quando era muito jovem Fica marquinha Então toda a vida Que você vai fazer xixi Se você vai ter Um relacionamento É claro que você Vai ver seu órgão Naquela hora Você vai ver Aquele cortezinho Aquela marca ali Para os judeus Ele diz isso aqui É a marca de Deus Para que era aquilo Para ele não cometer pecado Para ele não se relacionar Com mulheres comprometidas Nem com mulheres Fora da nação de Israel Porque Deus sabe Que a maior sedução Para o homem E para a mulher É a carne Tem o pecado da mentira Tem o pecado de levantar falso Tem o pecado de odiar Tem o pecado de todo mundo O pecado de enganar O pecado de comprar Não pagar O pecado de todo mundo Mas o pecado da carne É o mais forte que existe Você veja que os grandes pastores Grandes pregadores Grandes missionárias Caem na carne É ou não é assim? Então é por isso que Deus manda Jesus disse o que lá no Getsemane? Orai Vigiai O espírito é forte Mas a carne é fraca O desejo carnal Ele é muito forte Na vida de qualquer um de nós Então minha amada Ajude seu marido E a ajuda do seu marido Passa por você se blindar Você Peça a Deus A você Guarde você Para você poder lutar por ele Primeiro peça Blindagem espiritual Para Deus te ajudar Para Deus te blindar Para você poder lutar por ele Não vá de corpo aberto Não vá de qualquer jeito Não vá na ira Não vá na raiva Não vá fora da presença Vá sempre cheia do Espírito Santo Para Deus te dar vitória Chegou mais um conselho aqui Mas eu vou colocar um aqui em áudio Para a gente mesclar um pouco Colocar um aqui em áudio Vamos ouvir esse conselho aqui Amados Também quero aproveitar Pastor Chico A oportunidade Para fazer ao Senhor Duas perguntas Acredito que vai ser apenas Essas duas mesmas A primeira É com relação A saber Se na palavra do Senhor No evangelho do Senhor Há Alguma palavra Que nos diga Que para Testemunharmos A forma Como Deus Entrou na nossa vida Nós Que nos convertemos Que aceitamos a Jesus Precisamos Precisamos ter Algum tipo de Preparação Como é que eu posso Me explicar Melhor para o Senhor Eu vou Citar a mim mesma Como exemplo Quando eu Me converti Aceitei a Jesus Fiz Discipulado A preparação Para Para o Para o batismo E Houve um Determinado Momento Em que Eu senti Sentir O desejo De compartilhar Com Outros Irmãos O meu Testemunho Como O Senhor Chegou Na minha Vida E quando Eu fui Falar Um determinado Culto Em que eu Estava Que eu Desejaria Naquele momento Testemunhar Dar o meu Testemunho As pessoas Que estavam À frente Os dirigentes Da igreja Da congregação A qual Eu fiz parte Por 16 anos Simplesmente Virou para mim E disse Que eu Para que eu Pudesse Dar o meu Testemunho Eu tinha Que me Preparar Ter Como Uma Preparação Para Para que Isso fosse Feito Na hora Eu não Entendi Porque Nova Convertida Então Eu não Entendi Ali na hora A questão Da preparação Mas aquilo Me Me deixou Tão triste Tão Frustrada Num momento Que eu Fiquei Assim Nossa Deus Tem que Ter Essa exigência De que eu Tenho que me Preparar Para testemunhar O que Deus Fez E está Fazendo A forma Como ele Chegou Na minha Vida Como estava A minha Vida Quando Quando Eu Decidi Escolher Né É Aceitar E Seguir A Jesus E aquilo Foi algo Tão Tão Impactante É Na minha Vida Que Acredite Ou não Em todos Esses Anos De Caminhada Eu nunca Dei o meu Testemunho Foi algo Tão Tão Forte Assim Que Depois já De muito Tempo Assim Deus Eu nunca Dei meu Testemunho Como se Tivesse criado Um tipo De bloqueio E Como se Falar Para alguém Como era A minha Vida Antes Da chegada De Jesus Para Para depois De ele já Estar na minha Vida Fosse algo Vergonhoso Para mim E eu sempre Fiquei Com vontade De perguntar O porquê E Ter esse Entendimento Se realmente Na palavra Diz isso Fala sobre isso É E eu Sempre Acabava deixando Passar Deixando passar E E aí Agora surgiu Essa Essa oportunidade Então eu Estou aproveitando Se Se há de fato Porque eu já Tenho visto tantos irmãos Testemunhando coisas lindas E grandiosas Que Deus Tem feito E faz Na vida dos irmãos E eu Em nenhum momento Ouço Essa questão De preparação Que Voltou Isso à tona Sabe No meu pensamento E A outra Questão É Que o Senhor Me falasse Na palavra É A importância Ou não Que o Senhor Me desse uma explicação A respeito Da Da escolha Da escolha Tanto Do Homem E da mulher Na questão Do De esperar Em Deus Né A A pessoa Com quem É Ela espera E aguarda É Se relacionar É Porque assim Eu Hoje Né Com 40 anos Mesmo Em meio As minhas falhas Os meus Defeitos Nessa Questão Do esperar Em Deus É algo Que Eu escolhi E que Eu sou Muito Criticada Por fazer Até mesmo Por pessoas Que se dizem Ser evangélicas Que ao meu ver Acabam Não sendo Porque Eu Não vejo Isso Como Algo Errado Como Algo É Ruim Né Porque Quando a gente Fala Ou relata Algo assim Ai Mas você Vai cair Do céu Você É Fica escolhendo Não Não sou eu Que estou escolhendo É É Deus Que está fazendo A escolha Por mim Eu sou consciente De pagar Por erros E por falhas Que eu Escolhi Fazer Por caminhos Que eu Escolhi Traçar Muitos deles É Mesmo sabendo Que não eram Bem vistos Aos olhos de Deus E Hoje eu Vivo As consequências Mas Nesse Ponto Nesse Nesse Sentido É Eu me Alegro Em Dizer Que Eu espero Que eu Aguardo Em Deus Meu amado A pessoa Com quem Ele Está Escolhendo Está Preparando Está Guardando Para a minha Vida E É Às vezes Até a própria Família É Critica Você Por você Ter decidido Esperar no Deus Que tudo Sabe Que tudo Pode Que tudo Faz Algo Tão Importante Na sua Vida E Ainda Você Leva Meio Que Um Apontamento Por Essa Escolha Por Esse Esperar Em Deus Como Se Se Preservar Se Guardar Para Seu Esposo Fosse Algo Tão Feio Tão Sei lá Vergonhoso Quando Não É Eu Vejo Como Não Criticando Longe De Mim Criticar Mas É Algo Que aos Meus Olhos Eu Sinto Que É Algo Que Eu Pelo Menos Nesse Sentido Eu Estou Agradando O Senhor Então Assim Eu Queria Que Na Palavra Também O Senhor Meio Que Me Que Me Falasse Me Confirmasse Na Palavra Do Senhor O Quanto A Gente Se Preservar Para Nosso Esposo Se Guardar No Sentido De Nos Mantermos Virgens Né Isso Agrada Aos Olhos De Deus Tá Bom Que Deus Continue Abençoando Mais Uma Vez Um Grande Abraço Em Todos Vocês Da Palma Da Vida Eu Os Amo De Todo Coração Que Deus Abençoe Em Nome De Jesus Amém Amém Querida Vou Responder A Primeira Você Fez Aqui Alguns Questionamentos Né Responder A Primeira Com Relação A Testemunho Algumas Igrejas Quando O Pastor Diz Que Você Tem Que Se Preparar Para Dar O Testemunho Eu Não Entendi O Que Ele Quis Dizer Eu Acho Que O Fator Principal De Você Testemunhar É Glorificar O Deus Que Te Deu A Vitória Eu Quero Aqui Ler Para Você A Palavra De Deus Que Está Falando Sobre Isso Né Palavra De Deus Que Fala Em Marcos Capítulo 5 Versículo 19 A Palavra De Jesus Não Permitiu Mas Disse Não Permitiu Que Que o Gadareno Seguisse Ele Aquele Homem Demoniado Que Queria Seguir Jesus Depois Que Foi Liberto Jesus Não Permitiu Mas Disse Vá Para Casa Para Sua Família E Anuncie-lhes Quanto O Senhor Fez Por Você E Como Teve Misericórdia De Você Jesus Mandou Ele Primeiro Para Casa Dele Para Casa Dos Pais Da Família Dos Tios Primos Contar O Testemunho Hã Quando Jesus Curou Os Dez Leprosos Voltou Um Para Agradecer Para Contar O Testemunho Jesus Diz Cadê Os Outros Nove Olha O que Diz Aqui Primeiro João 5 10 Quem Crê No Filho De Deus Tem Em si Mesmo Esse Testemunho Quem Crê Em Deus O Faz E Quem Não Crê Em Deus O Faz Mentiroso Porque Não Crê No Testemunho Que Deus Dá Acerca De Seu Filho Veja Aqui Evangelho De João Capítulo 8 Versículo 14 Respondeu Jesus Ainda Que Eu Mesmo Testemunhe Em Meu Favor O Meu Testemunho É Válido Pois Sei De Onde Vim Para Onde Vou Mas Vocês Não Sabem De Onde Vem Nem Para Onde Vão Estava Falando Para Os Judeus Que Eles Não Estavam Testemunhando Porque Eles Não Tinham Para Glória De Deus Veja Colossenses 3 23 Tudo Que Fizerem Façam De Todo Coração Como Para O Senhor Jesus E Não Para Os Homens Você Está Ouvindo A Palavra Veja Aqui Atos Dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Mas Receberão Poder Quando O Espírito Santo Descer Sobre Vocês E Serão Minhas Testemunhas Em Jerusalém Em toda Judéia Samaria Até Os Confins Da Terra Quem A Testemunha Faz O que Dá Testemunha Então Eu não Entendo Por que O pastor Diz Você Tem Que Se Preparar Você Tem Que Se Preparar Por que O Testemunho Não é Para a Glória De Deus Eu Não vou Testemunhar Do que Deus Fez Então Você Está Certo De Testemunhar É Por isso Que A Igreja Pão Da Vida É Uma Igreja Que Realmente Dá Muita Oportunidade Para As Pessoas Testemunhar Não Só Da Pão Da Vida Mas Qualquer Outra Igreja Nós Temos Liberdade Para Pessoa Vim Contar Seu Testemunho Logo Assim Os Nossos Cultos Eles Não São Cultos Só Para Dentro Da Igreja Eles São Para As Redes Sociais Pessoa Testemunha Para O Mundo Diz Essa É Uma Opção Muito Pessoal E Tudo Aquilo Que Você Faz Para Glória De Deus É Louvável É Agradável A Deus Pronto Eu Estou Aqui Tomando Café Essa Hora 11 40 Eu Tomando Café Tira O Sono Tira Eu Estou Tomando Café Então Eu Amo Tomar Café Café Com Leite Café Estou Tomando Café Com Leite Agora Que Minha Neguinha Fez Então O que Acontece Se Eu Disse Para Deus Deus Eu Vou Passar Trinta Dias Sem Tomar Café É Um Propósito Que Eu Faço Com O Senhor Se Eu Honrar Esse Propósito É Para Glória Dele Então Se Uma Mulher Está Namorando Um Rapaz Mesmo Que Ela Não Seja Mais Virgem Mas Ela Diga Para Ele Olha Nós Só Vamos Nos Relacionar Quando Nos Casarmos Isso É Para Glória De Deus É Então Você Está Fazendo Algo Maravilhoso Até Porque Você Está Preservando Seu Corpo Que É Templo E Morada Do Espírito Santo E A Palavra De Deus Vai Dizer Aqui 1 Coríntios 3 Vamos ler 1 Coríntios 3 Vamos Ver O que Diz A Palavra 1 Coríntios 3 16 17 Não Sabeis Vós Que Sois O Templo De Deus E Que O Espírito De Deus Habita Em Vós Se Alguém Destruir O Templo De Deus Deus O Destruirá Porque O Templo De Deus Que Sois Vós É Santo Então Se A Pessoa Quer Se Preservar Por Que As Pessoas Nós Estamos Vivendo Uma É Tão Tão Assim Meu Deus Céu Tão Escandalosa Tão Cheio De Coisa Que Quando Uma Moça Uma Mulher Diz Assim Não Eu Só Vou Deixar Você Tocar Em Mim Quando A Gente Casar É Um Escândalo É Como se Uma Pessoa A Gente Vê Vocês Vejam Que Uma Pessoa Acha Uma Carteira Cheia De Dinheiro Aí Procura O Dono Vai Na Delegacia Vai Num Canto Não Tira Um Tostão Vira Notícia Nacional Sai Jornal Nacional Jornal Da Record Jornal Da Bandeirante Jornal Da Globo Sai Tudo Que é Jornal As Rádios Vem Entrevistar As Revistas Todo Mundo Que Entrevistar Por Que Aquela Pessoa Devolveu A Carteira Com Dinheiro Que Recentemente Que Aconteceu Isso A Moça Namorava Com Rapaz Ela Casada Separada Mãe De Filhos Ele Também Casado Separado Já Pai De Vários Filhos E Ela Disse A Ele Que Ele Só Tocaria Nela Quando Se Casasse E Ele Veio Falar Com Mais Ela Para Ver O Que Eu Dizia Eu Digo Olha Os Propósitos Que Você Tem Com Deus Ninguém Pode Se Meter O Propósito Que Eu Tenho Com Deus É Eu E Ele Ninguém De Fora Pode Interferir É Eu E Deus É Uma Conversa Bilateral Eu E Jesus Cristo Acabou Assim Quem É o Pastor Que Vai Entrar E Dizer Que Isso É Besteira Que Não Pode Só Se Ele For Louco Entrar No Meio De Um Propósito Que Alguém Se O Negócio Foi Feito Com Deus Como É Que Você Vai Desmanchar Não Tem Que Ter Respeito Reverência E Obediência A Risa Bandeira Está Dizendo Eu Entendo O voto Da Espera É Certo Eu Também Esperei O Meu Onze Anos Mas Isso É Uma Escolha Pessoal Pronto É Uma Escolha Pessoal É Uma Questão Sua Até Porque Essa Pessoa Provavelmente Não se Sentiria Bem Se Tivesse Um Relacionamento De Qualquer Jeito Não Ia Sentir Bem Estamos Ao Vivo Viu Solange Soares Estamos Ao Vivo Amado Para Glória De Deus Temos Aqui Mais Um Pedido Conselho Aqui No E-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto Com Boa Noite Pastor Congrego Na Pão Da Vida Sede Junto Com Meu Esposo Recentemente Convertido Vim Aqui Pedir Um Pedido De Oração Sobre A Minha Loja Que Atualmente Tive Que Fechar Deus Nos Trouxe Até Aqui Nos Fez Chegar Onde Chegamos Porque Porque Com Nossas Próprias Forças Humanas E Recursos Não Conseguiríamos Mas Devido Tantas Coisas Tivemos Que Fechar Nossa Loja Era Nosso Sonho Trabalho Com Bolos Doces E Salgados E Já Adianto Que Gostaria Muito De Sempre Estar Contribuindo Com Meu Trabalho Para A Igreja Gostaria Muito De Uma Oração Para Que O Senhor Possa Abrir As Portas E Nos Dá Oportunidade Bem Melhor Eu Creio Que A Glória Da Segunda Casa Será Maior Do Que A Primeira Por Favor Pastor Ora Para Que Nossos Negócios Venham A Ser Abençoados Por Deus Que Ele Possa Trabalhar Grandemente Em Nossas Vidas Obrigado E A Paz Senhor Jesus Amém Glória a Deus Que Bom Irmã Que Você Está Mesmo Tendo Que Fechar Sua Lógico Você Diz Que É Sonho Mas Você Está Entregando Sua Vida Para Deus E Esperando O Melhor De Deus Eu Vou Dizer Para Você Porque Isso Já Aconteceu Comigo Quando Deus Fecha Uma Porta Se Nós Somos Servos Dele Estamos Na Presença Dele Quando Ele Fecha Uma Porta Você Pode Ter Certeza Absoluta Que É Para O Bem Nosso Eu Fui Empresário Muitos Anos Abri Várias Empresas E Quando Eu Fui Servir A Deus Eu Tinha Duas Empresas Eu Tinha 22 Funcionários Dez Carros De Som Oito Quadriciclos De Som Estrutura De Som De Palanque Tinha Um Movimento Muito Grande Estúdio Para Gravação Loja De Presentes Fusquinha Do Amor Quem Lembra Do Fusquinha Do Amor Ganhava Dinheiro Mas Não Era Feliz Tinha Contas Bancárias Mas Não Era Feliz Então Nós Temos Que Entender Que Deus Fecha Uma Porta Quando Deus Fecha Uma Porta Você Diga Deus Obrigado Senhor Por Ter Fechado Essa Porta Porque Eu Sei Se O Senhor Está Fechando Essa Porta É Porque Tem Portas Melhores Para Serem Abertas Para Mim Porque Quem É Que Sabe O Melhor Para Mim É Deus Irmãos Eu Amava Trabalhar Com Carro De Som O Meu Hobby Dia Domingo Era Ficar Limpando Os Carros Lubrificando Cuidando Arrumando Consertando Eu Ficava O domingo Inteiro Os Motoristas Tudo Aí na Praia Curtindo A vida E eu Debaixo Dos Carros Velhos Era O meu Domingo E a Pastora Jossa Neto Tadinha Rudeando Me dando Chave Me dando Graxa Me dando A graxeira Me dando Máquina De solda Me dando Tudo E eu Arrumando Aquilo Ali A mãe Quando Era Quatro Para Cinco Hora Da Tarde Eu Estava Preto Da Cabeça Os Pés Lá E Ela Me Dar Banho Limpar Aquela Graxa Eu Ficava Todo Fedorent A Graxa Só Que Eu Fazia Tudo Aquilo E Não Sabia Que Deus Não Tinha Aquilo Para mim Deus Tinha Para Mim Estar aqui Pregando A Palavra Dele Falando Com Vocês Hoje Eu Tenho Uma Vida Que Eu Amo Cuidar De Vidas Aconselhar Vidas Apacentar Ovelhas Abrindo Igreja Em Várias Partes Eu Amo Isso Mas Naquela Época Eu Achava Que Aquilo Era O Que Eu Devia Fazer Quando Eu Comprava Um Carro Montava Outro Som Vixe Aquilo Era Uma Alegria Louca Eu Só Estava Arrumando Mais Problema Mais Do De Cabeça Então Deus Ele Quer O que É Que Ele Diz Vinde A Mim Vós Que Estás Cansado Sobrecarregado Eu vos Aliviarei Tomai Sobre Vós O Meu Julgo E Aprendei De Mim Que Sou Manso Humilde De Coração E Encontrarei Descanso Para Vossas Almas Porque Meu Julgo É Suave Meu Fardo É Leve Bem maneirinho Tome Meu Fardo O Meu Fardo Você Vai Comer Melhor Você Vai Andar Melhor Vai Andar Limpinho Vai Andar Arrumadinho Você Vai Realmente Ter Uma Vida De Paz Tome Aqui E As Vezes A Gente Está Querendo Uma Vida De Sufoque Deus Quer Nos Tirar Disso É Aldi Aldi Neto Morato É Isso Abraço Meu Amado Tem Uma Irmã Aqui Também De Caruaru Quem É Galdino Isaú Galdino De Caruaru Pernambuco Deus Abençoe Viu Pastor Alexandre Está Conosco Aqui Também Deus Abençoe Seu Ministério Meu Pastor Vem Abrir Um Apão Da Vida Aqui Em Brasília Vamos Abrir Sim Viu Já Está Em Andamento Já Em Nome De Jesus Muito Bem Então Vamos Trazer Outro Conselho Aqui Deixa Eu Ver Aqui Esse Conselho Aqui Está Dizendo Boa Noite Pastor Pastor Não Quero Me Identificar Eu Estava Sem Trabalho E pedi Para Minha Irmã Me Emprestar O Cadastro Dela Para Fazer Uber Mas Para Minha Surpresa Ela Me Negou Consegui Fazer Meu Cadastro E Comecei A Fazer Uber Nesse Nesse Período Ela Comprou Outro Carro E Me Ofereceu Alugar O Dela Por 500 Reais Por Semana Não Gostei Da Atitude Dela Pois Sempre Sirvo A Todos E No Momento Que Precisei Ela Não Quis Me Servir Ela Quer Me Obrigar Alugar O Carro Dela Sendo Que Já Estou Usando Outro Alugado O Senhor Acha Que Estou Errada De Preferir Que Já Estou Deus Abençoe Espero Sua Opinião Minha Amada Se O carro Que Você Já Está Está Dando Certo Você Está Ganhando Seu Pãozinho Seu Dinheiro É Uma Irmã Aqui Continue Nele Continue Nele E Outra Coisa Sua Irmã Não Pode Lhe Obrigar Não É Fazer Você Fazer Um Trabalho Desse Por Obrigação Não Você Vai Ter Que Fazer Não Não Existe Isso Não Tem Como Ela Lhe Obrigar Isso Quem É Que Vai Lhe Obrigar Alugar Um Carro Ninguém Pode Lhe Obrigar Isso Tá Boa Amada Vamos Ver Que Esse Pedido Conselho Bom Dia Pastor A paz Senhor Senhor Pai Senhor Tudo Bem Meu nome É Cris Eu Sou De Goiânia Mas Eu Não Quero Ser Identificada Você Já Falou Quando Eu Quero Ser Identificado Não Digo Nome Tem Uma Amiga Uma Irmã Nossa Que É Missionária Uma Amiga Já Tem Um Tempinho Que Ela Acompanha A Gente E Só Que É Ela Está Vivendo Uma Vida Assim O Marido Dela Mexe Com Droga Bebe É Rouba Faz Coisa Errada E Só Que Ela Está Junto Com Ele Então Ela Está Orando Para A Gente Ela Ora Para A Gente Ora Para Minha Família Para A Família Da Minha Irmã E A Gente Não Vê As Coisas Fluírem A Gente Não Vê As Coisas Melhorar E Deus Tem Tocado Meu Coração O Espírito Santo Eu Sou E A Minha Irmã Não É Então A Minha Irmã Já Mais Assim Ela Não Tem Muito Entendimento Né E Eu Já Conheço Um Pouco A Palavra E O Espírito Santo Está Me Incomodando Muito Gente Será Que É Certa A Vida Que Ela Está Levando Ela Orar Para A Gente Aí Eu Conversando Com Minha Irmã Minha Irmã falou Se As Coisas Que Encaça Tão Difícil Ela Tem Uma Empresa De Posto Artesiano E Os Caminhões Estão Estragando Direto Vive Na Oficina E Nada Dá Certo Aí Ela Gente Eu Acho Será O que É Será Porque Ela Está Orando Será Porque Nós Não Pedindo Ela Mais Para Orar O Que Está Acontecendo Entendeu Então Assim Eu Queria Pedir Uma Orientação Para O Senhor Porque Tem Pouco Tempo Que Eu Que Eu Estou Ouvindo As Suas Orações Estou Ofertando Na Casa Do Pai Ontem Mesmo Eu Pedi Meu Marido Para Ofertar Na Casa Do Pai Contei A História Do Senhor Para Ele E Assim Eu Sou Encantada Com As Seus Orações O Culto Do Lar Oração Da Manhã Eu Ouço Todos Os Dias E Eu Queria Que O Senhor Me Orantu Que Ela Sabe Do Senhor Então Eu Queria Que O Senhor Nos Ajudasse Tá Fica Com Deus Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês Quando vocês forem gravar um áudio Que não quer se identificar Não diga nada Só grave e bote a observação Não me identifique, pronto, acabou-se Mas às vezes o calcente Manda para mim esses conselhos E já pediu a pessoa para colocar no ar Muito bem, vamos analisar na palavra de Deus Vamos analisar na palavra de Deus Eu vou usar uma expressão de Jesus Cristo Para falar sobre isso Jesus Cristo disse que Da mesma árvore não pode sair fruto bom e fruto ruim Ou seja Depois eu vou chegar onde ela está falando Eu quero primeiro dar essa explicação para todo mundo entender Da mesma árvore não pode sair fruto bom e fruto ruim Então se uma pessoa Eu estou falando, não estou falando no caso dessa missionária Parece que no caso que ela falou aí É o marido dela Que é problemático É o esposo dela que parece que tem problemas Isso não impede ela ser uma mulher de Deus Não impede Por exemplo Se você é uma mulher de Deus E tem filhos Que não andam nos caminhos de Deus Tem marido que não andam nos caminhos de Deus Isso não impede De você ser uma pessoa de Deus E Deus operar através das suas orações Não impede Agora Essa é uma situação Agora outra situação Se a pessoa Que diz que vai orar por você Tem uma vida Como a gente chama Costumeiramente no meio evangélico Uma vida desmantelada Uma pessoa tem uma vida Fora da presença de Deus Ela não tem nada para lhe oferecer com oração Mas pastor Vou mostrar na palavra Vou mostrar na palavra Porque é para você ver Que o que eu estou pregando é verdade Olha A palavra de Deus diz Que Deus não escuta Pecadores Está escrito na palavra A palavra de Deus vai dizer Que Deus Não escuta pecadores Evangelho de João Capítulo 9 Versículo 31 É sabido Que Deus Não escuta pecadores Está aqui na palavra Está na palavra Se Deus diz Que não escuta pecadores Então Uma pessoa que está No mundo do pecado Eu não vou querer Que essa pessoa Ore por mim Mas por que pastor? Porque aquela Às vezes eu sou a pessoa Que está no caminho de Deus Aí chega uma pessoa Com a vida toda bagunçada Uma pessoa com a vida desorganizada Uma pessoa com a vida Fora da presença de Deus E quer orar por mim E eu vou aceitar essa pessoa Orar por mim assim Pedindo para Deus as coisas Sendo que eu estou mais Na presença de Deus Do que aquela pessoa Né? E tem uma coisa Acontece demais isso Uma vez uma mulher Chegou na minha casa E disse assim Pastora Jossanete Deus mandou eu vir aqui Fazer uma campanha de oração Durante sete sexta-feira Eu vou vir na próxima sexta Começar a campanha Ela não pediu nem se a gente queria Diz que vinha Diz que vinha E a pastora Jossanete disse Se for de Deus você vem Se não for você não vem não E ela não veio Porque a pastora disse para ela Minha filha Eu estou estranhando Deus Mandar você aqui orar Porque essa casa aqui Tem oração minha filha Aqui tem joelho dobrado Aqui tem consagração Aqui eu e minha esposa Nós oramos demais aqui Todo irmão que vem Na nossa casa Sai daqui abençoado Com oração Aí Deus manda você Vim aqui orar Eu estou estranhando Mas por que que a pastora Disse isso? Porque sabia que aquela pessoa Tinha uma vida desmantelada Então como é que uma pessoa Que vive na dutério Que vive na jogatim Na bebedeira Nos vícios No pecado Quer abençoar alguém Com a sua oração Com oração de que? Que Deus não escuta Porque a palavra está dizendo isso Então Alto lá Se Deus diz que nós não devemos Nos alimentar de nada Consagrada Consagrada aos deuses pagãos Como é que eu vou Pedir a oração de uma pessoa Que não tem intimidade com ele Que não tem negócio com ele Que não anda nos caminhos dele Essa pessoa vai me dar o que? Porque eu vejo na Bíblia Quando Namã foi para Israel Ele não foi procurar Geazi não Ele foi atrás Foi do profeta Eliseu Chegou lá Foi o que Eliseu disse Eliseu disse Manda ele para cá O rei de Israel Rasgou as vestes Vestiu pano de saco Porque o rei da Síria Tinha mandado Namã para ser curado O rei de Israel disse Ele está fazendo isso Para poder arranjar a coisa Para brigar comigo Ele quer brigar comigo Ele quer guerra comigo Ele sabe que eu não sei curar ele Eu não tenho poder para curar ele O profeta disse O que? Manda ele vir para cá Aqui E ele vai saber Que em Israel tem profeta Era porque aquele homem Tinha intimidade com Deus Quando Namã vê ele disse Eliseu nem saiu fora Para receber ele Por causa da ousadia dele De vir trazendo roupas Vestes Ouro Muita comida Muita coisa Querem comprar o profeta O profeta nem recebeu ele Mandou o recado Diga ele que Está aí o Rio Jordão aí Dê certo mergulho aí Que ele vai sair curado E ainda Botou a lepra Sobre o Geazi Porque foi depois da cura Atrás de Namã Para receber o que Namã trazia O profeta não quis um real Então hoje Tem muita gente Vivendo De casa em casa Orando Para receber o dinheiro Não tem nada Você abençoar Um servo de Deus Que ora por você Não tem problema nenhum Pelo contrário Isso é maravilhoso Para você abençoar Se você sentir de Deus De abençoar Porque também Eu reconheço Aqui na nossa igreja Tem muitas irmãs Que vivem da obra Mas elas não cobram nada É as pessoas Que querem abençoar Então tem várias pessoas Que vivem aqui assim Você abençoar um profeta Tudo bem Agora ele cobrar Como aconteceu Naquele dia Do testemunho aqui Você lembra Que o falso profeta Pediu 500 reais Para orar Pela avó da irmã Para ela não morrer E a irmã não tinha Não deu A avó morreu E a irmã estava aqui Angustiada Vocês viram o áudio dela aqui Chorando Porque eu não paguei Para minha filha Sua avó morreu Porque estava velhinha Estava na hora Esse falso profeta Não tem poder para salvar Nem ele Quanto mais sua avó Isso é mentira Isso é engano Precisou dizer para ele Isso é coisa do diabo Isso é falso profeta E tem muitos aí Cobrando oração E tem mais Eles são tão sagais Tão endemoniados Tão cheio de cão Que quando eles percebem Que é um assunto pessoal Um assunto de ordem Pessoal com relação ao amor Ele sabe que as mulheres Ficam apavoradas Eles cobram mais caro Não tinha um doido aí Vendendo melzinho do amor Vou para o monte Consagrar esse melzinho do amor Traga o seu amor De volta em três dias Olha o escândalo Que estourou com o nome dele aí É o que eu digo a você Nós crentes Hoje nós estamos No meio de um ventaval De falsos profetas A internet é uma benção Para pregar a palavra de Deus Para alcançar almas Para Jesus Eu estava vendo aqui Nosso canal Um canal que nós temos aqui Um só Sem falar nos outros A gente já chegou A 180 milhões de acessos Imagine que Quantas pessoas Ouviram a palavra de Deus Foram edificadas Mas quantas Não tem aí Ouvindo esses falsos profetas Mentindo Cobrando Enganando Tem gente que vai Ouvir um profeta O profeta O falso profeta Chega na cidade E sai anunciando Um carro de som Profeta fulano de tal Raio X de Deus Meu Deus Ele sabe até seu CPF Meu irmão Pelo amor de Deus E fica um monte De gente na porta Para ouvir aquele Falso profeta Que vai dizer Seu CPF Pessoas enganadas Me diga uma coisa Você acha que Deus Seja sincero Meu irmão Minha irmã Você acha que Deus Na grandeza dele Na soberania dele Do alto Do alto da sua glória Deus ia se incomodar De dizer o número Do seu CPF Da sua carteira De identidade Irmãos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Hoje na internet É a coisa mais fácil Do mundo Você saber o CPF De uma pessoa Você entra no cadastro Aí do Bolsa Família Do Minha Casa Minha Vida Abaixo de uma pessoa Ter tido qualquer processo Seja ele qual for Você entra Bota o nome dela Pronto Já aparece tudo Sobre aquela pessoa Existe ponto Ponto É um fonezinho De ouvido Bem fininho Que ele enfia dentro do ouvido E ninguém vê Porque ele fica escondido Lá dentro E fica uma pessoa Dentro da igreja Com um microfonezinho Aqui Você pode prestar atenção Quando tiver esses Falsos profetas Que tem alguém Passando as coordenadas Para ele E o falso profeta Fica aqui Vamos dizer que eu estou Na igreja Com essa roupa Aí o O informante Do falso profeta Diz Olha Esse gordinho De óculos Está vendo Com essa roupa Com as palmeiras Desenhadas Está vendo O nome dele É Chico Chagas Esse aí Ele foi empresário Agora é pastor Ele começa a contar Minha Vida Minha Vida Todo mundo conhece Eu conto para todo mundo A gente bota tudo Na internet Você tem um problema Você tem um problema Na sua casa Um neto seu Um filho Passou por um problema De saúde Teve um grande livramento Ele vai falar Daquilo ali Que você vai jurar Que é Deus falando Mas é porque ele já Tem suas informações Cada cidade Ele levanta os membros Daquela igreja Agora tem uma coisa Deus está arrancando As máscaras Está derrubando Tudo Os falsos profetas Estão sendo envergonhados Lembra de um gordinho Que falava Estou ouvindo Estou ouvindo Pode falar a Deus Sim senhor Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Quando ele dizia Estou ouvindo Não era ouvindo Deus Não era ouvindo O cara passando As coordenadas para ele Tudo lá Do fundo da igreja Dizendo quem era quem E as pessoas chorando Emocionadas Achando que era Deus Que falta de vergonha Meu Deus do céu Que coisa triste Vamos ouvir mais um pedido de conselho Bom dia irmãos Da Rádio Pão da Vida Amém? Amém Que Deus abençoe a todos O meu pedido de conselho Eu sou Eu moro aqui Em Mauá, São Paulo Amém? Eu não vou falar meu nome Porque Certo Algumas pessoas conhecidas Podem escutar O meu nome E eu não quero dizer meu nome Tá bom? O meu conselho Para o pastor Chico Chagas Pastor Primeiramente Bom dia Deus abençoe sua vida Amém A pastora Gelsonete E a todos Pastor Há Alguns anos atrás Uma irmã me falou Que Que meu marido Ia voltar para a família dele Mas primeiro Deus ia quebrar Ele E eu não pedisse misericórdia Depois Alguns dias Alguns anos depois Uma outra irmã também Que não conhece minha vida Falou a mesma coisa Só que pastor Que já se passaram Oito anos Que eu estou nessa peleja Pedindo para Deus Restaurar meu casamento E até agora Nada Então pastor Eu queria um conselho seu Para saber se Realmente As duas confirmações Foi Deus Foi Deus mesmo Que falou comigo Amém Eu aguardo a resposta Em nome de Jesus Amém Meu irmão Eu posso dizer a você Que Deus quebra-me Isso aí Eu tenho Testemunhos Na minha vida Que Deus quebra Tanto na minha vida Como na vida De pessoas Que eu conheço Que eu visitei Que vi na cama Camado Alguns que já Eu tenho dois Testemunhos aqui Que a pessoa está na cama ainda E sabe que foi Deus Que botou E sabe que Deus Não tira tão cedo Tem isso aí E tem o caso também De a pessoa dizer Deus vai quebrar E você dizer Misericórdia Deus eu não quero não Que o Senhor quebre não Eu não quero que o Senhor Pegue meu marido assim não Essa não deve ser Sua oração A sua oração Deve ser Deus faça A sua vontade Faça a sua vontade Deixa Deus trabalhar A minha oração Com meus filhos Tem sido assim Deus Onde houver uma gota Do meu sangue Te pertence Os filhos O Senhor não me deu A tua palavra Diz que são dádivas Para a minha vida Então o Senhor O Senhor me deu E eu estou dizendo Para o Senhor Que eu não consigo Fazer nada por eles Estou dizendo Para o Senhor Que meus olhos Não podem acompanhá-los Nem a minha presença Mas o Senhor Está em toda parte Em todo canto Então o que eu peço Ao Senhor E eu estou Pai aqui Pedindo em nome de Jesus Que o Senhor Traga eles Para a tua presença De qualquer jeito Tem um filho meu Que diz Pai você é doido Você falou isso Para Deus Eu falei Para Deus trazer De qualquer jeito Quebrado Do jeito que for Um ser doido Não fala isso Para Deus Já falei Está falado E falo todo dia Nas minhas orações E um filho meu Que hoje também é pastor Foi preso Ficou dois anos E tanto na cadeia Parece que dois anos e meio E aceitou Jesus lá E aí saiu Olha como Deus trabalhou Olha onde foi Que Deus foi quebrar ele Dentro da cadeia E tu acha que eu achei ruim Não E é porque Eu tenho dó demais De quem está preso Pense de um homem Que tem dó De quem está preso Eu não crio nada preso Você sabe o que Que é nada preso Tudo que eu crio É solto Porque eu tenho dó De prisão De quem vive preso De quem vive assim Hoje eu vi uma cena De uma mulher Lá na faixa de Gaza Que os escombros Caiu por cima dela Só a mãozinha dela Do lado de fora Não sei se vocês viram Rapaz Eu fiquei apavorado Com aquilo ali Só de ver aquela mulher Naquela situação Mas Deus trabalha Aí a irmã Elisa Regina Que conhece ela Está aí Ela está aqui com a gente Lá de Santa Bárbara do Oeste Conhece ele Tem um outro filho Que Deus deu-lhe Uma pancada Mas Deus segura E mandou dizer para mim Fui eu Deu e mandou dizer para mim Que foi ele Diga-se aí senhor Eu já apanhei tanto Do senhor Quando o senhor bate Eu sei que é o senhor Que está batendo Eu só tenho que lhe agradecer Pai Vou dizer o que para Deus Primeiro porque ele diz Que castiga todos Quanto ele ama Então se ele castiga a mim É porque ele me ama Então senhor Se eu merecer Mete a pé Pode me castigar Deus O seu castigo para mim Deus É uma prova de amor Então a mulher Que pede a Deus Para corrigir o marido Ela não deve Ela não deve dizer ao marido Que não Senhor Eu quero que o senhor Traga meu marido Mas não peça a mão Sobre ele não Não judei dele não Não faça ele sofrer não Oxe É você que vai escolher O jeito que Deus vai trabalhar Agora você quer ensinar Deus a trabalhar Quem tem homem Que é danado demais Só vai na pé Só obedece as pancadas De Jeová É Elisir A gente colocou Nosso pastor Marcos Jones É Eu digo a vocês Porque na minha vida Em alguns momentos Da minha vida Eu só fui ouvir Deus Numa UTI Sete dias Dentro de uma UTI Andei Beirando a morte Assim Sabe como é A morte Lambendo você Assim E Deus me tirou de lá Mas Deus me deu uma parada Porque eu não queria parar Para ouvir ele Ele disse Vou te parar E você vai me ouvir Então quando você orar Você lembra de Jeremias Deus disse o que é Jeremias Não peça misericórdia Jeremias Deus disse o que é Samuel Por que clamas a mim Samuel Por Saul Eu já o rejeitei Então Deus não gosta Quando eu peço a Deus Para converter uma pessoa Que está dando muito trabalho Mas eu quero dizer a Deus Como é que ele vai fazer Olha Deus Se eu passo a mãozinha Se eu alisa Viu Se eu pego a ele assim Deus vai e bota no bracinho Alise Aí Deus vai dizer Mas se ele não quer vir Para o meu braço Se ele não quer vir Para o meu braço Então se ele não quer Para o meu braço Olha Peia Peia Até entender Que eu sou Deus Até respeitar Deus É ou não é? Ninguém vai ensinar Deus a trabalhar não Meu irmão Ninguém ensina Deus a trabalhar Deixa Deus trabalhar Quando você pedir Fique tranquilo Que ele sabe fazer Ele quebra todinho Mas não mata Quem lembra da irmã Aqui do bebê Isso é um caso interessante A irmã Entrou duas vezes aqui Com dois Dois A irmã A irmã primeiro pediu O marido namorando Pintando Bordando Esse homem não parava Era uma mulher Tinha mulher Em todo canto Em todo lugar que ele ia Tinha mulheres Um homem cheio de mulheres Dando trabalho a ela E ela dizendo Deus eu quero Que meu marido Pare com isso Eu quero meu marido Perto de mim Deus Senhor Pega ele Jesus Pega ele Pega ele Eu quero tratar ele Igual um bebê O homem pegou a moto Bateu no carro Foi para casa Ser bebê Cagando e mijando Na cama Depois de um tempo Essa mulher cuidando Desse homem Teve que largar até o emprego dela Para cuidar dele Vem falar para mim Pastor Pelo amor de Deus Agora eu quero Que se eu peça a Deus Para recuperar meu marido Que eu estou cansada Eu não aguento mais não Dar trabalho demais O homem é pesado Eu digo Você não queria o bebê? Bebê faz cocô na cama Bebê mija na cama Bebê Então é assim Você pediu a Deus Para tratar ele igual um bebê Ele agora é um bebê Deixa Deus tratar ele Pronto Ele agora já está normal Já está andando de moto Para todo canto Né Eu acho que ele Entendeu o recado Eu acho que ele entendeu Porque se ele não entendeu A próxima pancada Pode ser Mais forte Né E pastor Onde é que prova isso? Eu provo no paralítico de Betesda Ele estava 38 anos Esperando para ser curado Quando Jesus curou Ele disse o que? Vai não peques não Para que não lhe aconteça Algo pior Vai não peques mais Para que não lhe aconteça Algo pior Deus estava dizendo Olha Eu tirei você Dessa situação Mas se corrija Viu? Ando direitinho Para que você não fique Pior do que o que era Foi esse o recado Que Deus deu Para aquele homem Vamos ver essa dúvida Aqui irmãos Sobre Jejum E assim pastor Porque eu tenho muita dúvida No jejum Se for de 7 dias Ou de 14 dias Ou de 20 dias Ou de 3 dias mesmo Ou de 1 dia Assim a gente entrega De manhã O jejum E se for até Meu dia Meu dia tem que entregar De novo E se for de 7 dias Todo dia tem que entregar De manhã E até meu dia Ou se for até a noite Até a noite E assim Como é que a gente faz A entrega do jejum E assim Durante o jejum A gente não pode fazer nada Tem que ficar só no quarto Em oração E lendo a Bíblia Não Não minha amada Não tem isso não Esse aí é o jejum Do preguiçoso Isso aí não tem valor não Esse jejum De não fazer nada Ficar só dentro do quarto Negativo Deus gosta De quem trabalha Você pode Trabalhar Pode fazer tudo Deixa eu explicar A vocês aqui O jejum É algo que confunde Muitas pessoas Olha O jejum Ele é um sacrifício Que você faz Para agradar a Deus Com um propósito Entregar o jejum Você pode trabalhar Normalmente Você pode fazer tudo Normalmente Sem problema Eu vou entrar Na parte da sexualidade Também Para explicar Na palavra Tudo direitinho Para vocês entenderem Vou explicar Presta atenção Por exemplo Por exemplo Quando você faz um jejum O jejum Mais comum Que existe É o jejum Que as pessoas Falam O jejum De Daniel E o mais comum Dentre eles É o jejum De Você se abster Da alimentação Por seis horas É o mais comum Você fica de seis da manhã Ao meio dia Sem comer Só bebendo Uma alguinha Tem gente Não quer beber Nem água Não faça isso Porque você vai Desidratar o seu corpo Tem pessoas Até que são Pessoas doentes E elas Elas Fazem esse jejum E prejudicam A sua saúde Aí passa a ser Sacrifício De tolo Se você faz jejum Tem gente Que fica de seis da manhã À seis da tarde Vou ficar Vinte e quatro horas Sem comer nada Tem gente Que nem saúde Para isso tem Não pode fazer isso Não pode Por que pastor? Porque vai prejudicar Sua saúde Deus conhece As nossas limitações Quem é que nos conhece Mais do que Deus? Ninguém Então faça o seu jejum Uma pessoa Por exemplo Que é diabética Ela pode fazer um jejum De seis horas Não pode Porque a recomendação Médica É de que ela se alimenta A cada três horas Você pode fazer Tem gente Que faz o jejum De ficar sem usar O celular Irmãos Se você precisa Do celular Para sua família Entrar em contato Para alguém Falar com você Imagine você Fazer um jejum Para ficar sem o celular E alguém ligando Pedindo seu socorro E você não atende E aquela pessoa Agoniada Desesperada Um filho seu Sua mãe Seu pai Sua irmã Em Cristo E você não Meu celular está desligado Só vou ligar No final da tarde Eu fiz um propósito Por que você não faz Um jejum De não fazer fofoca? Pensa no jejum bom Vou prometer a Deus Que não vou falar De ninguém Que quem venha Falar dos outros Para mim Eu vou repreender No nome de Jesus Só vou falar de bem Quem venha fazer fofoca Eu vou chamar Para orar Por essa pessoa Inclusive pelos fofoqueiros Aí é um jejum maravilhoso Mas eu vou ler Para vocês O que a Bíblia fala Sobre o jejum Que agrada a Deus Mas antes Eu quero falar Sobre um jejum Que muitas mulheres fazem A mulher faz um jejum Aí o marido de noite Quer Dar uma namorada E a mulher Não Eu estou Estou em consagração Você não pode me tocar Pastor Eu posso fazer isso? Você pode Se o seu marido Concordar Você não pode fazer Um jejum Desse Que você quer Se consagrar A palavra até diz Que faça Por pouco tempo Vou mostrar na Bíblia Faça por pouco tempo Para que o diabo Não vos tente Pela vossa incontinência Se seu marido Não concordar Você não tem o direito De negar o seu corpo Para ele Mesmo que você Na sua cabeça Esteja em consagração Não pode Vou mostrar na palavra Porque esse é um jejum Muito comum Das irmãs fazerem Eu estou Em consagração Não toque em mim De jeito nenhum Você não vai tocar em mim Não porque eu estou Em consagração Muito bem Vamos lá 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 4 A seguir A mulher Não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido Também da mesma maneira O marido Não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Não vos defraudeis Um ao outro O que é defraudar? Enganar O que é que a Bíblia Está dizendo aqui? Eu não posso não Porque eu já estou Com dor de cabeça Eu já estou com cólica Eu já estou com não sei o que E às vezes é mentira A Bíblia diz Não enganeis Não use de mentira Para enganar Aí o que é que ele diz? Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento mútuo O que é consentimento mútuo? É combinado É falado antes E por algum tempo só Para vos aplicar A oração E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência A Bíblia está dizendo assim Olha Se você for fazer Uma consagração Não Eu vou fazer um jejum De 21 dias Em 21 dias Você não toca em mim O que é que a Bíblia está dizendo? Que você está expondo O seu marido A tentação Você está colocando ele Sobre tentação De outras mulheres Ou A mulher Se o marido disser Que está em consagração E não tocar nela É a palavra de Deus Ninguém pode voltar atrás Do que Deus escreveu Esse É uma orientação Para esse aspecto A mulher é crente O marido não é Se for Tem que conversar com ele E se não for Tem que conversar também Você tem que chegar e dizer Amor Eu vou fazer uma campanha De sete dias E eu queria ficar Em consagração Queria que a gente Ficasse sete dias Sem fazer nada Você concorda? Se ele disser Concordo Tudo bem Está aqui Consentimento mútuo Pode Não tem problema Mas se ele disser Não Não Eu não aceito Se ele disser Não aceito nada Você fica em consagração Mas sem essa parte Porque a Bíblia diz Que o seu corpo Pertence a ele E o corpo dele Pertence a você Eu estou pregando A palavra Não estou ensinando Nem mais Nem menos Estou ensinando O que está escrito 1 Coríntios 4 7 Viu? Elis Regina 1 Coríntios 7 As irmãs estão Estão aí procurando 1 Coríntios 7 A partir do versículo 4 É capítulo 7 É capítulo 7 Versículo 4 E não 4 7 É 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 4 A seguir 4 e 5 Diz A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento Mútuo Combinando E por algum tempo só Para vos aplicar a oração E depois a juntar Sai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência 1 Coríntios 7 4 e 5 Pronto Agora Pastor qual é a outra parte Que o senhor disse Que ia falar do jejum Tem o jejum Que agrada a Deus Eu vou ler para vocês Está com a Bíblia aí? Abra Abra porque aqui Você aprende Bíblia Palavra Tudo na palavra Nada fora dela Isaías capítulo 58 Livro do profeta Isaías Capítulo de número 58 A vantagem de você ler a Bíblia Ensinar com a Bíblia Uma palavra É porque quando você ensina Com a palavra acabou-se Quem está falando é Deus Não sou eu Ele está falando E ele falou Está falado Deus falou Está falado Está ou não está? Quem quiser ir contra ele Eu não vou não Quando sou doido Eu tenho que obedecer O que ele manda Abra aí Isaías capítulo 58 A partir do versículo 6 Isaías 58 As moderadoras Coloquem aí Isaías 58 6 Pronto Eles reginem isso aí 1 Coríntios 7 4 e 5 Isaías 58 Do versículo 6 Ao 11 Isaías 58 Do versículo 6 Ao 11 Coloquem aí Moderadoras Olha o que diz Essa palavra Presta atenção Como é bonita Essa palavra É linda Essa palavra Essa palavra diz assim Olha Porventura não é este O jejum que escolhi Deus está dizendo Não é o jejum que eu escolhi Que soltes as ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras do jugo E que deixes livres Os quebrantados E que despedace Todo o jugo Vou explicar Deus está dizendo assim Esse não é o jejum Que eu escolhi Que você deixe De pisar nas pessoas Porque dependem de você De prender as pessoas Nas suas vontades Porque dependem de você Tem gente que tem Uma empregada Que trabalha em casa Dorme na sua casa Não deixa a bichinha Fazer nada Ela fica ali Debaixo do jugo Daquela pessoa Porque precisa do emprego Porque precisa do prato E comida Isso é jugo Deus está dizendo Despedace isso Despedace as ligaduras Da impiedade O que é isso? Aquilo que liga você A não ter dó de ninguém Não tem dó Não, merece 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 isso aí mesmo Deus está dizendo Despedace isso Quebra essas correntes Que te aprisionam Na impiedade Versículo 7 Porventura não é também Que repartas O teu pão Com o faminto E recolhas em casa Os pobres Desterrados Não é o jejum Que escolhi Que você dê de comer A quem tem fome Sede A quem tem água A quem tem sede E que ampare Os desamparados E vendo o nu O cubras E não te escondas Daquele que é Da tua carne Tem gente que se esconde Até dos parentes Está bem empregada Está ganhando dinheiro Se chegar um parente Que está desempregado Que vem pedir alguma coisa Ele se esconde Para não poder arrumar Para não atender Deus está dizendo Acaba com isso Porque um dia Você pode estar No lugar dele E ele no seu lugar 8 Então romperá A tua alva Deus está dizendo Então a luz Sai sobre a sua vida E a tua cura Apressadamente Brotará Ele está dizendo E eu te curarei E a tua justiça Irá diante da tua face A justiça de quem? De Deus Porque é nosso Trapo de imundício E a glória do Senhor Será a tua retaguarda E a glória de Deus Virá logo atrás de você Então clamarás E o Senhor Te responderá Ele vai dizer Eu respondo Quando você orar Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Olha que palavra forte Acontecerá isso Se tirares do meio de ti O jugo Estender do dedo E falar vaidade Estender do dedo É aquele irmão ali Não é crente não Tem gente que gosta de apontar Estender o dedo Apontar Pecado nos outros Deus está dizendo Acabe com isso Falar vaidade Só ele sabe Só ele sabe cantar Só ele sabe pregar Só ele sabe fazer Só ele sabe isso Só ele sabe dirigir o culto Só ele sabe fazer a obra Só ele sabe Deus está dizendo Acabe com isso Você não é mais importante Que ninguém Esse é o jejum Que eu quero Olha o que diz O versículo 7 e 11 E se abrires A tua alma Ao faminto E fartares A alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Deus está dizendo A minha luz Vai brotar Nas tuas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Olha o versículo 11 Como é bonito E o Senhor Te guiará Continuamente Fartará a tua alma Em lugares secos Fortificará Os teus ossos E serás Como um jardim Regado Como um manancial Cujas águas Nunca faltam Esse é o jejum Que Deus quer Ou seja Em outras palavras Deus está dizendo Você parou de comer Está jijuando Ah não Não vou comer nada Vou tomar só água Vou ficar tantas horas Jijuando Mas o coração Duro igual a pedra Não Não vou comer não Mas pisando nos outros Humilhando Fazendo que desagrada a Deus E aí Se jejum vale alguma coisa Deus está dizendo Que não vale nada Não vale nada É a palavra dele Não sou eu Que estou ensinando É Deus Que está falando É a palavra dele O que Deus mais ama É um coração manso Meigo Generoso Um coração amigo Um coração que sabe Que Deus é Deus Um coração que compreende Que todos nós Temos um chamado Diante de Deus E esse chamado É para ser bom Pastor Para ser bom Mesmo por ruim É até por ruim Até para quem não merece E não Fazer o que Isso é o que ele está mandando fazer Alguém vai Contra Deus Só se for louco Porque quem for de Deus Vai obedecer a Deus Vai ou não vai Se tiver alguém Que tem coragem De ir contra ele Paciência Vamos orar E eu não sabia Ela nunca tinha me dito Eu não sei nem Se era porque Ela não acreditava O que que era Nunca tinha me falado nada Que Deus Tem me usado muito Nesse ministério De orar pelas mulheres Para abrir a madre De Deus Tem aberto mesmo Glória a Jesus Cristo Por isso E a pastora Amanda Não tinha me dito nada E um dia terminou O culto lá na sede Aí eu falei Para ela e para o marido Vocês não vão ter filho não Ela disse Eu não posso Quem disse O médico Foi mesmo Foi Chamei a pastora Jossa Neto Vem cá minha negra Coloca tua mão aqui Na barriga dessa mulher É esse casal aqui É o nosso casal De pastores Lá em Russas No estado do Ceará Lindo casal Está eles aí Pastor Fagner E pastor Amanda Oliveira Colocou a mão Eu orei E profetizei Ela está com um buchinho grande Né Aqui não está muito grande Deixa eu mostrar para vocês Como é que está agora Deixa eu ver se tem foto dela aqui Está com um buchinho grande Amanhã está aqui Aqui o buchinho dela Como é que está Olha o buchinho dela Como é que está Amanhã vai ser o chá de revelação E ela pediu Pastor eu queria que o senhor viesse Que o senhor orou E Deus me deu o filho O senhor profetizou E Deus cumpriu E eu estarei lá Se Deus quiser Em nome de Jesus Para prestigiar este momento E vou filmar Vou mostrar a vocês No culto lá Na segunda-feira Né Que é um trabalho Que eles realizam lá Irmãos lá em Russas É um trabalho lindo E evangelizam Trabalho com as crianças Está vendo Glória a Deus Ela trabalha com os pequeninos Lá Aqui ela Rudeada de crianças Ela gosta demais de crianças Pois bem Amados Queridos Eu louvo a Deus Pastor Alexandre Aqui Pastor Alexandre É de onde Pastor Alexandre Estou vendo o pastor aqui Me acompanhando faz tempo Pastor é de onde A irmã Adriana Silva Está conosco aqui também Deus abençoe Quero abraçar com carinho A irmã Vanda Abreu Irmã Adriana Santos Que está a caminho de Brasília Ora desce um ônibus Está rodando por aí Não sei nem se elas estão Me acompanhando Mas quero deixar aqui Meu abraço Meu carinho Eu sou de Mossoró Pastor Eu sou da Pão da Vida Da Sede Que conversam Eu não estou vendo Sua foto aqui Estou sem poder O que? Sou de Mossoró Sou da Pão da Vida Da Sede Eu estou sem poder Sem poder congregar Será que a Pão da Vida Está tão grande assim Que a gente está conhecendo Nenhum irmão mais Meu Deus do céu Outro dia Eu estava no mercado Mas a pastora Jossa Neto A pastora fazendo As compras Aí a pastora Estava no caixa Passando E eu ajudando ela Botando as coisas Do carrinho Aí chegou um rapaz Assim atrás de mim Um jovem Assim nos 25 30 anos Pai do senhor Pastor Falei Pai do senhor Meu irmão O irmão de qual igreja Estou sem poder Estou aqui escutando Pastor Ah sim Pastor Aí O irmão Sou da Pão da Vida Sede Pastor Congrego lá com o senhor Meu Deus Eu falei Irmão Desculpa aí A igreja cresceu Tanto Que a gente Às vezes Culto com 600 700 pessoas Tem vezes que a gente Realmente fica difícil Guardar a imagem Vamos orar por Israel Não é Adriana Carina Vamos clamar por Israel Irmãos Israel deu ultimato Ao Hamas Passou o dia hoje Sendo bombardeado Pelo Aquele Hezbollah Outro grupo Terrorista Israel passou o dia Sendo bombardeado Nós vamos agora Clamar por Israel também Irmãos Irmãos Eu vou dizer uma coisa A vocês Nós somos Israel Até o rastro Após Silvana Vamos conversar depois Para a gente aconselhar Pastor Estou precisando muito De um conselho Para salvar minha família Será um prazer Ele aconselhar A minha mãe Eu vi ali Irmãos Tanta criança Lá na Lá também Na faixa de Gaza Porque olha Não se engana não Esse grupo Hamas Esse grupo Assumiu o governo Lá daquela região Mas o que eles estão fazendo O povo O povo de lá Está com raiva deles Porque isso Trouxe uma destruição Tão grande Para a vida Daquele povo Por causa Daquela provocação De matar aquele povo Israel Porque o que eles fizeram É muito grave Invadiram o país Mataram crianças Inocentes Mulheres de idade Estuparam Mataram Arrancaram cabeça Barbarizaram E a gente sabe Que Israel Está coberto de razão De reagir Israel agora Está querendo Varrer do mar Porra mais Ele quer entrar lá Para acabar Com eles tudo Como fez Donald Trump Com o grupo ISIS Lembra do ISIS Aquele grupo Lembra do O estado Como era que era o nome Daquele grupo Irmãos Terrível que tinha Que o Donald Trump Acabou com eles também Era o Estado Islâmico Que cortava a cabeça Do povo vivo Cortando na frente Das câmeras Lembra disso O presidente Dos Estados Unidos Na época O Donald Trump Acabou com eles E acabou com ISIS Varreu do mapa Esses grupos terroristas Israel está querendo Fazer isso agora Com Hamas Porque eles Feriram a nação Fizeram igual Fiz naquela época Os Estados Unidos Naquele 11 de setembro Que teve aquelas Torres destruídas Que morreram Quase 4 mil pessoas Naquelas torres O presidente George Bush E o presidente Seguinte Perseguiram Até pegar Osama Bin Laden Até matar ele Israel vai tentar Acabar com Hamas Essa guerra É guerra longa Estão dizendo Que essa guerra Vai durar anos Eu não sei Eu acho que não dura não Eu acho que essa guerra Acaba em 60 dias Porque Israel está O povo de Israel É um povo Tão patriota Tão dedicado Que gente Que está no mundo inteiro Está indo para lá Para servir as forças armadas De Israel Já tem quase 400 mil reservistas Que já estão pegando Em armas Já estão nas fronteiras Eles são um povo Que se não fosse A coragem deles Já tinham sido Varridos do mapa Primeiro Deus Que protege eles Vamos lá Vamos orar E nessa oração Nós vamos clamar Pelas crianças Das duas nações Pelas famílias Lá Na faixa de Gaza Tem muita fome Muita sede Porque Israel Cortou o fornecimento De energia De gás De água Eles estão Na situação caótica E quando foi Agora ontem Israel deu um ultimato Que eles em 24 horas Desocupassem o norte Que eles iam invadir Né E hoje Meu Deus Milhares e milhares De pessoas saindo de lá Né Porque a base Do Ramaz É mais no norte Então eles vão invadir Lá Para tomar de conta Daquilo ali E vocês Podem ter certeza O Ramaz Mexeu com um gigante Adormecido Mexeu com um gigante Adormecido Isso não é hoje não No tempo bíblico Lá atrás O povo de Israel Era assim Você lembra de Raabe A prostituta de Jericó Lembra do diálogo dela Com os espias Ela disse Porque nós sabemos Que por onde vocês passam Deus de vocês Dá vitória a vocês E nós sabemos Que vocês Vêm aqui Tomar essa terra Ela sabia Cláudia Aqui debaixo Dos vídeos Lá embaixo Tem dois telefones Dois WhatsApp Você pode Entrar em contato Por lá Tá bom Cláudia 22 horas e 53 minutos Estamos iniciando mais uma Clínica da Alma Ao vivo Para atender conselhos Em áudio E pelo e-mail Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Arroba Chico com CH Chagas com CH Tudo minúsculo Arroba Chico Chagas Chagas com CH Chagas com CH Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Tá certo? Após nós vamos começar Fazendo uma oração Que nós temos vários conselhos Hoje Conselhos Em áudio E em E-mail E Se tiver alguma criança Com entendimento Era bom que ela não assistisse A Clínica da Alma De hoje Porque temos conselhos aqui Meio pesados Inclusive de vida íntima E nós vamos abordar Esses assuntos Que ajudam muito Os casais Ajudam muito As irmãs E os irmãos Que estão passando Por essas dificuldades Na vida Quero pedir a você Amado irmão Querida irmã Que está comigo agora Faça comigo esta oração Santo Deus Eterno Pai Senhor Estamos mais uma vez aqui Com a Clínica da Alma E eu peço Deus A direção da Tua Palavra E do Teu Santo Espírito Para esta Clínica da Alma Que não fale O homem que habita em mim Mas o Cristo Que vive em mim Usa-me Senhor Como instrumento Em Tuas mãos Me revela Pai querido Deus amado Na Tua Palavra Como devo direcionar Os conselhos Que nenhuma emoção Que venha tomar conta Do meu coração Direcione Esses conselhos Mas a razão Da Tua Palavra A luz Da Tua Palavra Na direção Do Teu Santo Espírito Peço Deus Que o Senhor Abençoe a todos Que estão conosco Deus Deus os Teus filhos E as Tuas filhas Que podem estar Que podem estar Que podem estar agora Acompanhando com o coração Aflito Abençoe a todo O Teu povo Hoje e sempre Amém Amém Amados de Deus Nós vamos trazer O primeiro conselho Em áudio Peço às moderadoras Amadas Que estão conosco Aqui Várias irmãs Queridas Elis Regina De Santa Bárbara Do Oeste Está conosco Edileus Invenção De São Francisco Do Conde Diaconisa Deija Costa Da Pão da Vida De São Paulo Capital A nossa missionária Adriana Carina Também está aqui Conosco Vocês coloquem Aí o e-mail Elis Regina Já colocou Aqui já Pastorchicochagas Arroba gmail Ponto com Para você enviar Conselhos A Viviane Uchoa Também está conosco A Viviane Muito obrigado Marco Antônio Deus abençoe Sua vida Meu amado Nós vamos entrar Então com o primeiro Conselho Nós temos uns Conselhos aqui Meio pesado Aqui Eu peço Que vocês Não deixem Crianças Que tem entendimento Assistir Para que não Desperte Curiosidade As crianças Hoje são Muito ligadas Em tudo Amém Amados Então vamos lá Vamos trazer O primeiro Aqui Pastorchicochagas Eu peço Um conselho Ao senhor Em nome Do senhor Jesus Sei que o senhor É um servo De Deus Eu tenho Também Meus pastores Aqui Também Já vieram Orar São pessoas Abençoadas Que tem amor No coração Assim como O senhor Também tem Sua esposa Que eu vejo Glória a Deus E assim O conselho É o seguinte É que eu casei Graças a Deus E meu esposo A gente casou Estava muito feliz Fizemos planos Projetos Ainda estou Com esses projetos E ele Eu conheci Assim Estava passando Um aperto Assim Uma situação Bem delicada Eu abri Assim Minha vida Meu coração Tenho amor Por ele Né Ó Íamos à igreja Juntos Né Foi revelado Que tem uma folha Do adversário Contra o meu casamento E eu tive até Um sonho De ele saindo De casa E aconteceu Né Ele começou Assim A mudar Ficar Na verdade Desde que eu conheci Ele demonstrou Eu sou uma pessoa Com uma personalidade Forte Mas ele Assim Não tinha feito Isso ainda Depois que a gente Casou Ele veio morar Comigo E tal E aí ele começou A dormir Quando ele tinha Alguma raiva Ficava irado O inimigo Colocando na mente dele Que ele tinha que dormir Na casa de alguém E ele começou A dormir fora Aí dormia dois dias Voltava E eu sempre Acolhendo de volta E perdoando Isso não tem muito tempo E nem tem muito tempo Que eu casei Não tem nenhum ano Então assim Pastor Eu quero pedir um conceito Porque eu tenho amor Por ele Sou uma serva de Deus Gosto de orar Estou orando Para Deus restaurar Ele é bem difícil Até onde eu sei Ele não bebe Porque ele é crente É batizado Graças a Deus Mas ele Acho que está faltando A vigilância Porque às vezes Ele me trata Com indiferença Ele não era assim E eu amo esse homem É o meu esposo E eu estou orando Para que Deus Trabalhe no coração dele Para que abra Os olhos dele Porque é como Se eu estivesse Com a venda Pouca coisa que acontece Se eu falar Alguma coisa Ele já disse Que eu estou enchendo A cabeça dele E eu sei que Tem algo do inimigo Lançando na mente dele Eu já percebi Louvado seja Deus O Senhor Ele me dá esse entendimento E eu quero pedir Esse conselho Pastor Que eu tenho amor Por ele Eu tenho esse amor Porque o amor Tudo sofre Tudo crer Tudo perdoa Só que realmente Eu tenho crianças Em casa E a última A última vez Que aconteceu aqui Ele discutiu Só porque eu falei Para ele vir para casa Mais cedo Porque já estava Ficando tarde E eu percebi Que ele estava mentindo Para mim E ele pegou o carro Queria passar o carro Por cima do portão Enfim E eu fui muito machucada Já com palavras Porque eu já passei Isso no relacionamento Passado Que Deus recolheu Quando eu fui casada No passado O Senhor recolheu O pai das crianças E aí eu fiquei viúva Fiquei em oração Um tempo Depois eu casei de novo Então é isso Pastor O pastor O que o pastor Me aconselha Eu estar no meu coração De orar Só que eu quero Transformação Que Deus transforme ele Que ele seja mudado Porque eu sei Que ele tem amor por mim E eu tenho por ele Mas algo na mente dele Fica Uma perturbação E já foi revelado Eu vi em sonho O Senhor me deu um sonho E eu também percebi Que tem uma perturbação Ele ficou endividado Eu ajudei Eu abri a porta Da minha casa Para ele Eu ajudei financeiramente Ele também tem Um coração generoso Ele também me ajudou É uma pessoa Que tem um coração generoso É um inimigo Que está lutando Para destruir meu casamento Mas eu não aceito O pastor Eu falei Senhor Não deixe o diabo Destruir meu casamento Senhor Eu sou fiel a este homem Eu amo este homem Ele é meu marido Pastor Então é só isso Um conselho Em nome de Jesus Que eu peço Amém minha amada Amada Uma das coisas Que a gente precisa entender Que muita gente Até nem acredita É sobre Macumba Feitiçaria Magia negra Essas coisas Tem muita gente Que não acredita Tem gente Que não acredita Na macumba Mas acredita No mal olhado Por exemplo Acredita Na oração contrária Existe A feitiçaria A magia negra E tudo isso As pessoas Que não andam Com Cristo Não estão em santidade Diante de Deus Elas são suscetíveis De pegar isso aí Eu confesso a vocês Que eu era muito incrédulo Com relação a essas coisas Mas depois que eu vi Acontecer Dentro da minha casa Com a pastora Jossa Nete Eu não duvido mais Porque eu vi Com meus olhos Eu vi com meus olhos E o O pastor Sidomar Santos Que foi usado Por Deus Para libertar ela Na época Nós estávamos Afastado Eu afastado E ela não era crente Nunca tinha sido Era uma católica Relaxada Que não ia nem à igreja E botaram um trabalho De voodoo Uma macumba de voodoo O que é Macumba de voodoo? É o trabalho Que os macumbeiros Fazem como boneco E nós encontramos O boneco No fusquinha do amor No carrinho de mensagens Que nós trabalhávamos nele O macumbeiro Botou debaixo Daquela coberta Que tem o banco Esses carrinhos antigos A gente compra Uma capa de banco E bota no banco Ele tirou a capa E botou Quando ela sentou Sentou em cima Do que era No banco do passageiro Quando ela enfiou a mão Pegou aquilo Ele olhou assim E disse Oxe Uma boneca E essa boneca Estava amarrada Com fio preto Queimada de vela E com a perna esquerda Amarrada no pescoço Por trás E foi a perna esquerda Da pastora Que doía Que ela não suportava Ela não vestia sutiã Botava calcinha Porque não aguentava Ela começou a emagrecer E um dia Ela saiu correndo Louca no meio da rua Saí correndo atrás dela Fui pegar ela Num posto de gasolina Trouxe ela de volta Para casa E quando O pastor Sidomar Foi usado por Deus Para curar ela Para libertar ela Ele tirou assim Da cabeça dela Um Um arame Cheio de cabelo Na cabeça dela assim Na minha frente É tanto que A princípio Eu pensei até Que fosse um Um truque de magia Um truque de Magnetismo Alguma coisa assim E ele botou a mão Na cabeça dela Ela sentou Ela ficou meia tonta E ele disse Minha irmã Fizeram um trabalho De voodoo para você Como é que ele sabia E a pessoa Que fez esse trabalho De voodoo para você Foi um trabalho Não era para lhe matar Não, era para você Enlouquecer Aí eu lembrei Daquele dia Que ela saiu correndo Falei Meu Deus Então provavelmente O seu marido Talvez esteja Sendo vítima disso E o pior É quando a pessoa Não crê Acha que não existe Porque tudo Que o diabo Quer que você Não creia Não creia Que esse mal Existe Porque se você Não crê É claro que Você não crendo Você não vai lutar Contra isso E tudo que ele quer Que você não creia Só que é real E você está pedindo Um conselho E o conselho Que eu vou lhe dar É que você Se revista Você Se revista Pastor como é Que eu me revisto Você se reveste Orando E jejuando Lembra de Jesus Quando curou O menino lunático E os discípulos E os discípulos Disseram Por que a gente Não conseguiu curar E o senhor Conseguiu E Jesus disse Existe Casta de demônios Que só sai No poder Do jejum E da oração Então quem está Enfrentando Esse tipo De problema Tem que jejuar E tem que orar Tem que pedir Revestimento De Deus Tem que pedir Então faça Esse esforço Você disse Eu amo Meu marido Pronto Que bom Que você O ama Então comece A lutar Por ele Pela libertação Dele Porque Naquela época Que a pastora Estava assim Eu mesmo Afastado Eu voltei Numa Numa terça-feira Deus libertou Ela na quinta Dois dias depois Ela aceitou Na terça Quando eu Quando eu retornei Refiz a minha Aliança Com Deus E ela aceitou Jesus Dois dias depois Deus curou ela Deus libertou ela Isso prova o que? Isso prova Que nós Para sermos libertos Dessas ações Malignas Temos que estar Em comunhão Com Deus Claro Quando Jesus Diz se existe Casta de demônios Que só sai No poder Do jejum E da oração Deus estava falando Não está muda Não a voz A Eliane A Silene Queiroz Botou A voz Está muda Está não Viu? As irmãs Estão aqui No Instagram Comente aí O som está bom Do Instagram Entendeu? Amada Então faça isso Pague o preço Comece a jejuar Comece a orar E repreenda E repreenda Toda ação maligna Na vida Do seu marido Porque Deus te deu Autoridade Para fazer isso Deixa eu pegar agora Um conselho aqui Do e-mail É uma luta Muito grande O Brasil É um país Que tem muito Feiticeiro Muito macumbeiro Muito ser maligno Entidade maligna A paz De Deus E quero já Aqui no nome De Jesus Cristo E no poder Do sangue Do cordeiro De Deus Pedir a Deus Que lhe liberte De qualquer maldição Que o Senhor Quebre Qualquer coisa Feita contra você Que o Senhor Possa Libertar você Completamente Com toda a sua casa E lhe fazer prosperar Deixa eu falar Outra coisa Para vocês Existem Demônios Que são demônios Da miserabilidade Demônios Da miserabilidade Aqui em Mossoró Tem um homem Que ele é mendigo Ele pede esmola E quando eu passo lá Final da tarde Da noite Ele fica jogado Lá É um cara jovem Fica jogado lá Na rua Ele é um travesti Se veste com as roupas Que às vezes Parece que é um bando De mulambo Fica jogado lá Numa humilhação E uma pessoa jovem Ainda fica olhando Eu digo Deus Que coisa tremenda Lembra do Do endemoniado Gadareno Tinha uma legião De demônios Que andavam com ele Era uma legião Diz a palavra de Deus Eles falaram com Jesus Jesus disse Como é seu nome? Ele disse Legião Não foi assim? E Jesus expulsou Onde que ele estava? Dentro do cemitério Se machucando todo E a palavra vai dizer Que muitos homens Pegavam ele E não dominavam ele Então isso é uma realidade Existe Se não existisse Se não existisse Uma cumbaria Feitiçaria Deus não se preocupava De dizer Que os feiticeiros Não vão para o céu Deus não se preocupava Em dizer Que a rebeldia É semelhante Ao pecado da feitiçaria Deus não tinha Para que falar Tanto em feiticeiro Se eles não tivessem Importância nenhuma É claro que eles têm Deus não ia Por exemplo Condenar A quem invoca Os mortos Então é uma realidade Só que o crente Quando ele está Em comunhão com Deus Ele está blindado Você vê que Quando Balaão foi Amaldiçoar O povo de Deus Ele disse Eu não posso Não posso Por quê? Porque eles não estão Em pecado Não posso Amaldiçoar E quando ele ia Amaldiçoar Fazer Era abençoar Então você é crente Você está em comunhão Com Deus Você está bem com Deus Não se preocupe não Viu? Não se preocupe não Que Deus garante A vitória Pode até fazer Mas não vai surtir Efeito sobre a sua vida Porque o Senhor Está no controle Então revista-se De Deus Tem um conselho aqui Da irmã Dizendo Pastor Chico Chagas Eu acompanho O culto no lar Todos os dias Amo E confesso ao Senhor Que o culto no lar Tem trazido conforto Ao meu coração É como um bálsamo Pastor Eu tive dois homens Na minha vida O primeiro homem Eu fui loucamente Apaixonada por ele E fiz tudo por ele Mas ele foi embora E está com outra pessoa E esse homem Com quem eu vivo agora Pastor É um homem muito bruto Muito ignorante Um homem que não tem Vaidade nenhuma Só pensa em dinheiro Me trata como se eu fosse Uma escrava E eu perdi E eu perdi Completamente E eu estou ficando assim Com o coração Tão endurecido Que às vezes Eu vejo ele me procurando Com vontade E eu não deixo Porque Eu digo para ele Você só pensa em você Não pensa em mim Só que outro dia Eu recebi um telefonema Do meu ex E acabei caindo E saímos juntos Pastor Pastor Foi uma loucura Nosso encontro Eu me relacionei com ele Falei que sentia Muita saudade dele E ele disse a mim Por que você não Larga aquele homem Ele fica saindo comigo De vez em quando Eu te ajudo Você está infeliz E depois que ele Me disse isso Pastor Eu tenho pensado Na minha vida Em lutar novamente Por ele Largar este homem E lutar Por esta vida Eu sei que talvez O senhor esteja pensando Que eu não sou Uma mulher séria Mas eu sou É porque eu caí Nesse pecado Pastor Me ajude Me ajude Eu vejo que o senhor É um pastor Muito amoroso Eu não teria coragem De contar isso Para ninguém Mas para o senhor Eu conto E se o senhor Quiser falar no ar Pode falar Porque eu sei Pastor Que tem outras mulheres Que vivem situação Pior do que a minha Mulheres que fingem Amar sem amar Fingem prazer Sem sentir Como eu fingi Muitas vezes E uma vida De fingimentos É uma vida Sofrida Miserável Pastor Me dá uma luz Me aconselha Mas eu quero Um conselho Verdadeiro Eu não me importo Se o senhor Disser alguma coisa Que me machuque Eu quero é ouvir O que Deus me diria Pastor Se eu estivesse Dizendo exatamente O que eu estou falando Aqui pro senhor Pra Jesus O que ele me diria Só peço Que não fale o meu nome Mas eu amo Amo Ouvir o senhor Eu passo a noite Escutando Eu tenho um fone De ouvido Porque meu marido Não gosta Gosta do senhor De dia De noite ele não Diz-lhe que saiam Pelo amor de Deus Vamos dormir E aí eu boto O fone de ouvido Fico escutando E adormeço E escutando Amém Ela bota aqui O nome dela E tal Onde ela mora E pede oração Pela situação dela Aí aqui ela botou OBS Observação O que mais Me atormenta O coração É o medo De ir para o inferno Pois o que eu mais quero É a minha salvação Eu tenho chorado E tenho sofrido Isso me ajuda A Deus ter misericórdia de mim Me aconselhe por favor Minha amada Eu só aconselho Na palavra Certo Meus conselhos É tudo na palavra Eu não dou conselho Na minha cabeça Até porque Se eu for aconselhar Na minha cabeça Minha cabeça hoje Pensa Deus 24 horas Mas eu preciso aconselhar Com a Bíblia Sagrada Né Eu sei que Quando eu leio 1 Coríntios 7 Muitas irmãs Sofrem com isso Porque essa palavra Ela vai dizer Deixa eu ler aqui Porque pode ter alguém aqui Que não ouviu ainda Eu vou ler Para depois eu dar A explicação Olha 1 Coríntios 7 Versículos Versículo 3 Versículo 3 a seguir A palavra diz assim O marido pague a mulher Devida benevolência E da mesma sorte E da mesma sorte a mulher O marido Quer dizer nós temos o dever De amar a nossa mulher E a mulher nos amar Versículo 4 diz Eu estou lendo 1 Coríntios 7 4 agora A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem o seu marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem a sua mulher Aí no versículo 5 diz Não vos defraudeis Defraudar e enganar Não vos defraudeis Um ao outro Não enganem um ao outro Se não por consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicar a oração E depois a juntai-vos Outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência Aqui um aconselhamento De Deus Dizendo para a mulher Não negar o corpo dela Ao marido dela Que o corpo dela É do marido dela Não arranjar desculpas Para não ter Relações com ele A Bíblia está dizendo Que a mulher Que o ato sexual Entre o marido e a esposa É sagrado E tem a aprovação de Deus Deus diz Goza tua vida Na tua mocidade Com a mulher do teu conserto Mas a Bíblia Não está dizendo Que a mulher deve Passar pela humilhação De ter uma relação Sofrida Dolorosa Não Deus não está fazendo isso Deus está falando De um casal É tanto que ele Diz que se aplicar A oração Por exemplo Tem mulher que Faz uma campanha De oração E não deixa Não deixa o marido Encostar nela Naqueles dias Passa 21 dias Vou fazer o jejum De Daniel 21 dias Você não mexa comigo Deus está dizendo Que não faça isso A não ser Que seja combinado Consentimento mútuo É quando os dois Combinam E entram Num acordo Se a mulher Disser para o esposo Meu marido Olha eu vou fazer Uma campanha Eu queria me consagrar Por inteira Esta campanha Para poder Receber de Deus O que eu estou pedindo Queria que você Tivesse paciência Se ele disser Tudo bem Tudo bem Deus está dizendo Com consentimento mútuo Agora Deus está dizendo Que a mulher Não pode fazer isso E quando o marido Procurar ela Ela diz Não Eu estou Agora estou em campanha Aqui está fechado Para balanço Não Não pode É o que a palavra Está dizendo É uma orientação De Deus Exatamente Porque esse tipo De prática Muitas vezes Prejudica o relacionamento Mas No seu caso aqui Eu queria dizer A você o seguinte Você ter ficado Com seu ex Ainda vivendo Com o atual É uma coisa Desaprovada Por Deus Se você disser É pecado Sim É pecado Porque é adultério Adultério É quando um cônjuge Se relaciona Com outra pessoa Não importa se é ex Ou primeiro namorado Não importa quem é Se relacionou Estando num relacionamento Relacionou-se Com outra pessoa É adultério E é pecado E Deus desaprova Né Porque já pensou Se você pedisse a Deus Um milagre E Deus dissesse Não posso dar agora não Porque eu estou Um relacionamento ali Com outro santo Então não tenho tempo Para você não Como é que você Se sentir Deus desaprova Porque nosso Deus Ele é o Deus Da fidelidade Então ele desaprova Qualquer relacionamento Ilícito E você perguntou Se Deus lhe perdoa Você perguntou Eu tenho salvação Deus me perdoa Eu posso me salvar Se você Se arrependeu De verdade Você tem um perdão Jesus disse que A misericórdia dele Dura para sempre Para sempre E não existe E não existe pecado Que Deus não perdoe Não existe Você veja que Em Isaías Capítulo 1 Versículos 18 e 19 Deus diz Ainda que os teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei branco Como a lã Ainda que sejam Vermelhos Como carmesim Os tornarei mais branco Do que a mais alva neve E se você me ouvir Diz o Senhor Comereis o melhor Dessa terra Deus ainda promete Recompensa Para quem se arrepende Agora vou lhe dizer Uma coisa Minha amada O grande erro Dos relacionamentos É a relação Não ser discutida A mulher Erra muito Porque A maioria das mulheres Eu digo isso Sem medo de errar Elas não conversam Sobre esse assunto Com seus companheiros Elas não conversam Ou por vergonha Ou por medo De uma reação Bruta Ou por medo De receber Uma reação Tipo Também você é uma geladeira Você é fria Entendeu Esse tipo de coisa Que machuca muito mais Mas os relacionamentos Eles devem ser discutidos Olha Você faz um contrato Para comprar um terreno E se a pessoa Vai lhe oferecer Um terreno menor Ou em outro lugar Você vai reclamar Eu comprei aqui Eu quero aqui Foi aqui que você me vendeu Aí assume um casamento Que é uma coisa muito séria Um relacionamento Entre duas pessoas É uma coisa muito séria E surge essas coisas E não tem coragem De debater Não tinha que sentar Olha Vem cá Vamos conversar aqui A gente está Se relacionando Mas só você Ou só você Sacia seus desejos E eu nada Né Existe A ejaculação precoce Que é um grande problema Que é quando o homem Sente prazer muito rápido Mas só que esse problema É um problema resolvido Tem tratamento para isso Tem medicamento Para retardar O orgasmo Então muita gente Fica sofrendo Pensa em separar Trai como você traiu E depois fica pensando Em reatar A antiga relação Porque com o primeiro Era melhor Isso é um pecado Você está Depois que talvez Se você Largar ele E tentar Restaurar o seu amor Com o primeiro E não der certo E aí Existe aquele velho Haddad Que diz que ninguém Larga um pássaro Na mão Para procurador Estar voando E também tem a questão Dos sentimentos Da pessoa Porque esse homem Que você está vivendo Segundo você É um homem bom Trabalhador Tem esses problemas Mas tudo pode ser resolvido Com diálogo Conversando Porque Quando você diz Para o seu companheiro Que ele está Com você E você não está Se realizando Ele como homem Ele vai tentar fazer Para te realizar Claro Ele vai tentar fazer Para te realizar Existem mulheres Que são muito Frias Nesse aspecto Mas é preciso Também fazer Um tratamento Tem tratamento Para isso Eu aconselhei Um casal Da nossa igreja Que quando eles Tinham relações O marido Ficava em cima Da cama Todo feliz E a mulher Ia para dentro Do banheiro Chorar De dor Sentindo dor E aí Ela procurou A pastora Jossa Neto Contou que Não tinha mais Lubrificação Ficava seca E machucava muito E estava sendo Uma tortura Que ela estava pensando Até em largar o marido Nós encaminhamos Eles Para uma médica Que frequenta A nossa igreja A médica fez Quatro aplicações Nela No órgão genital Dela Resolveu o problema Voltou a lubrificação Acabou o problema Do casal E estava pensando Em separar Então Muita solução Está na oração Mas tem solução Que está na medicina Que é tão avançada Que tem saída Para tudo Meu conselho Para finalizar Para você Minha amada Já que você Confessa Ter se arrependido E ele precisa Entender isso De você Se você Perguntar Para mim Pastor Eu conto Para ele Eu confesso Ao meu marido O perdão Que você Precisa mesmo É de Deus Você vai Sente incomodado Você vai ter vontade De contar para ele O peso Na sua consciência Só vai sair Se você contar Eu digo Porque eu aconselho Muitas mulheres Que passaram Por essa situação Que elas Só conseguem Se libertar Do peso Na consciência Do remorso Quando conta Enquanto não conta Não se liberta Então olha Vai orando Já pediu Perdão a Deus Eu sei que você Já pediu Então vai orando Chama teu marido Para uma conversa Sabe Para que ele Entenda Que você Precisa De uma atenção Especial Que toda mulher Tem que ter Em todas as áreas Em todas as áreas Hoje eu aconselhei Uma irmã Que ela disse Meu marido Tem uma oficina Eu maior vontade De ajudar ele Quando eu chego lá Ele me ignora Faz de conta Que eu sou Sei lá o que Um pedaço de pau Eu fico chateado Porque ele não Me pede nada Eu sei Que eu não conheço Nada Mas se ele Me ensinasse Eu aprendia Ela se sente Inútil Com vontade De ajudar O esposo E ela disse Eu sei Que ele não tem Ninguém Eu sei Que ele não tem Porque a vida dele É só trabalhar Mas só que É como se ele Não quisesse Eu perto dele Olha o que Ela sente O marido Não quer ela Por perto Eu digo Converse com ele Diga isso Para ele Diga que você Vai lá Para ajudar Comece lá Fazendo o cafezinho Que ele gosta Ele gosta De que? Ele gosta De torrada Pronto Levar torradinha quente Para ele Ou faça lá mesmo Comece Sabe Mostrar Que você Pode fazer A diferença Num ambiente De trabalho dele Que você está Preocupado Com a alimentação Dele Em ele Não estar Debaixo De um carro Tem que se levantar Para pegar uma ferramenta Peça a mim Que eu lhe dou Aí me mostrando O que é Tipo essas coisas Deixa eu ver Outro conselho Deixa eu botar Mais um em áudio Aqui Para quem Quer mandar Conselho Em áudio Nós temos Os telefones Do call center Debaixo De cada vídeo Lá embaixo Tem os Dois WhatsApp Do call center Você manda Para o call center Se eu pedir Conselho Grava E manda Se você Não quer Que identifique Diga logo No começo Olha Eu não quero Que diga Meu nome Pronto Aí a gente Vai falar Sem dizer o nome Se o seu Conselho For um conselho Que acontece Com muita gente A mesma coisa A gente vai Pedir a você Para falar Do problema Sem falar Do seu nome Tá certo Vamos ouvir Isso aqui Menino Vai vir Pertilência Sobre a terra A gente abre Instagram É só que a gente Vê hoje As pessoas Mandando a gente Guardar alimentos Estocar alimentos Porque vai vir Fome Sobre a terra E o que eu saber É que nosso pastor Não fala Se tem alguma coisa Que só pode nos falar Através disso Eu digo hoje Que eu estou até Com trauma De abrir o Instagram Porque quando a gente Abre Só vê essas coisas Verdade Vai vir fome Deus vai apertar Deus vai apertar a terra Até nós sabemos Que é cumprimento Da palavra Tudo que está acontecendo Hoje está tudo Na Bíblia Eu gostaria Que você nos falasse A respeito disso Aí eu pergunto Jesus E aquelas pessoas Que não tem condição De estocar comida Casa cheia Muita criança Muita gente Idosos Pessoas E eu fico assim Me perguntando a Deus Falei Meu Deus E agora O que vai acontecer Com essas vidas Na terra Pessoas que dependem De ajuda De igreja Da igreja Pão da vida Faz esse trabalho Com moradores De rua Independente clínico Aí eu fico Perguntando ao senhor E eu queria saber A resposta do nosso pastor Chico Chaga Porque o senhor Acha disso Meu pastor Porque muita gente No Instagram Falando muita coisa Muita coisa E eu conheço Pessoas Me dizem Eu estou com a mente Chega já estou com a mente Sabe Aí eu falei Então tem que parar De olhar o Instagram Para depois não estar Com a mente louca Sem saber o que fazer Atribulado Eu gostaria Se o senhor me falasse Sobre isso Nosso pastor Obrigado Deus abençoe a vocês E um beijo Bem grande do coração Que Deus reabençoar A cada um Em nome de Jesus Amém Irmã Ana Você falou o seu nome Irmã Ana Eu acho que eu respondi Um conselho desse Semelhante a esse Eu vejo aqui Muitos vídeos De pessoas Mandando estocar alimentos Eu vejo pessoas Construindo bunker O que é que é um bunker O que é que é um bunker É uma casa Debaixo do chão Vocês já viram né Construindo uma casa Debaixo do chão Eu vi um camarada Aqui no Brasil Ele construindo um bunker Desse Irmãos Pouco maior Do que esse quarto Que eu estou aqui Esse estúdio aqui Com um corredorzinho Bem fininho Que ia lá Não sei aonde Uma entrada de ar Pro ventilador Pra ele viver Debaixo daquele chão Cheio de lata De sardinha Lata de que Tudo de boi Lata não sei de que lata Ele estocando alimento Que podia aguentar Cinco anos Três anos Pra ele a mulher E quatro filhos Eu disse Será que essa criatura Tá pensando Que vai viver Desse jeito Igual um rato Debaixo do chão Durante cinco anos Ele vai suportar isso aí Esse calor Meu irmão E outra coisa Ele tá querendo Contar com energia Se ele contar com energia Ele vai ter que botar Energia solar Vão ver as placas Solar Vão saber que tem Alguma coisa ali embaixo É difícil Você Nós temos que nos apegar É a Deus Pra Deus guardar A gente A nossa família Porque você fala Estocar alimento Quanto alimento Você vai estocar Quanto? Por quanto tempo? Digamos que você Compre muita comida Pra dois anos Se houver Se houver O que estão dizendo Que vai houver Eu acredito Que a sua Tá feia mesmo Falta energia Cadê Os freezers Geladeira Pra guardar Essa comida Que tem que ser Na geladeira Se Se houver Se houver Essa fome Sobre a terra As pessoas Que estão morrendo De fome Onde elas Suberem Que tem comida Elas vão buscar Então Minha amada Segurar Nas mãos De Deus E dizer Senhor Tenha misericórdia Vocês Tocar uma comida Por Por um mês Dois Três Houve uma crise Dos caminhoneiros Uma hipótese Né? Que Deus permita Que não aconteça Mas uma crise Aí fechar o Brasil Pá Aí você Comprar uma comida Guardar Pra preservar Sua família E ainda Vai lá Que seja Mas você Guardar comida Pra cinco anos Pra três anos Eu acho Uma coisa assim Muito sem cabeça Uma irmã Aqui Ela mora Na cidade de Assu Onde nós temos Uma igreja Pão da vida Temos duas lá Né? Ela perguntou A pai do senhor Pastor Chico Chagas Estou precisando Muito de um conselho O que o senhor Me diz Sobre casamento Entre primos Não é pecado Não? Não Abraão pegou Elias É da Marcena E fez ele jurar Que ia buscar Uma esposa Para o filho dele Isaac No meio da sua parentela E ele foi Jacó Foi pra casa Do seu tio Irmão de sua mãe Labão Foi assim Casou com duas filhas Dele que naquele tempo Era permitido Casar com mais de uma mulher Duas primas Então não é pecado Eu só aconselho Que quem casar Com um primo Antes da mulher Engravidar Faça exames De compatibilidade Para saber se O cruzamento Desses óvulos Não vai causar Um problema Para a criança Nascer Com um problema De saúde Só isso Mas Diante de Deus Não há pecado Nisso não Pecado nenhum A Bíblia tem N casamento Entre primos Deixa eu ver aqui A paz do senhor Pastor Chico Ela botou o nome dela Botou Moro aqui em Santa Fé do Sul Eu quero um conselho Eu briguei com meu filho Faz três meses Ele não me liga mais Me bloqueou Em todas as redes sociais Eu queria um conselho Que eu devo fazer Porque eu briguei com ele Porque ele largou Da minha nora E foi morar Com outra mulher Mas Outra mulher Mas ela Do que ele E eu não sei Deixa eu ver se eu entendo aqui Ele foi morar Com outra mulher Com outra mulher Mais ela Do que ele E eu não sei Porque a igreja Não levou Não estou entendendo Fala que casamento É ruim Só e ele É batizado Mas essa igreja Nessa igreja E eu não aceito O que ele fez Com a minha nora Abandonando ela Grávida de oito meses Na época Ele estava Sem falar comigo Sinto muito A falta dele Eu amo ele De coração Só que agora Eu mando mensagens Para ele Pelo Pelo SMS Ele não me Responde Eu ligo para ele Ele me bloqueou Por favor Me ajude Ela botou O nome dele Vamos orar Me manda Resposta Por favor Muito bem Não falei Seu nome Não falei O nome de ninguém Porque estou respondendo Por aqui Eu queria dizer A você Minha amada Que Tudo tem que ser Com sabedoria Tudo tem que ser Com sabedoria E A sensibilidade De uma mãe É muito grande Os filhos Têm que prestar Muita atenção No que as suas mães Dizem Muita atenção Porque o negócio É muito sério Olha Quando você tiver Por parte da sua mãe Um conselho Para não largar Sua esposa Tome cuidado Eu tenho um exemplo Dentro da minha família A minha avó Quando o papai Deixou minha mãe Por outra mulher Minha avó disse Meu filho Isso não vai dar certo Ele é muito bruto Diz Se não der certo Dá errado Só tem dois caminhos Ou dá certo Ou dá errado E deu muito errado Muito errado Todo filho Que se levanta Contra a mãe Contra o pai Paga um preço Muito alto A palavra de Deus Diz né Honra teu pai E tua mãe Para que os teus dias Sejam prolongados Na terra Agora o que você faz Para reconquistar Seu filho A primeira coisa Que você tem que fazer É dar um jeito Encontrar ele pessoalmente Porque uma coisa É ele não atender Sua chamada E outra coisa É você estar presente E a sua chegada Para a vida do seu filho Para encontrar-se com ele Você tem que começar Pedindo perdão Filho Eu sou sua mãe E lhe desejo o bem Estou aqui Para lhe pedir perdão Se intervir Na sua vida pessoal Mas eu só lhe quero bem Você pode ter mil mulheres Todas elas podem vir a ser Suas ex-mulheres Agora eu nunca serei Sua ex-mãe Mãe Pai Avô Avó Esses títulos Eles são tão importantes Que não existem Fulano É ex-neto de fulano É ex-filho de fulano Não existe O ex-filho Não existe Será sempre filho Será sempre mãe Sempre avó Será sempre assim Sempre tia Os laços Familiares Da família São muito importantes Para Deus Por isso que não existe Ex Nesses relacionamentos Familiares Comece pedindo Perdão a ele E não Entre forte Com relação a isso Porque a cabeça dele Está nessa situação Mesmo que ele Não lhe atenda Ou lhe atenda mal Ore por ele Porque no plano espiritual Existe uma autoridade Sobre a vida dele Que é a senhora A senhora é mãe A maternidade É uma autoridade Muito grande Maior do que a do pai A paternidade Porque a mãe Foi quem gerou Foi quem trouxe o mundo Foi quem Deus usou Para trazer o mundo Então comece A orar Para o seu filho Ser liberto E procure entender Quais foram As razões Da separação dele Quais foram As razões Da separação dele Isso é muito importante Ela entender Você entender Porque muitas vezes Você está com raiva Do seu filho Não estou dizendo Que ele tem a razão Para largar a mulher Ainda mais grávida Mas estou dizendo Que ele pode ter sido Magoado pela esposa Por várias razões É preciso descobrir Porque as vezes Um pedido de perdão Da esposa Resolve toda a situação As pessoas Por não pedir perdão Perdem muito A pessoa tem que ter A humildade A humildade De pedir perdão Então o conselho Que eu dou para você Minha amada É que você vá Ao encontro Do seu filho Levando o seu coração Cheio de amor De compaixão dele Dizendo Filho Estou aqui Para ti Pede perdão Por ter entrado Na sua vida pessoal Mas eu quero Que você saiba Que eu te amo É isso aí Deixa eu trazer Mais um aqui Pai de Senhor Não quero ser identificada Pois já sofro Muita injustiça Na minha igreja Só queria uma direção O meu filho Está doente Então eu levei ele Ao médico Eles fizeram o teste De covid nele E a namorada dele Deu negativo Não Fizeram o teste Nele E na namorada Ele deu negativo E ela deu positivo Aí começou meu corre Com ele Todo dia Exame Mais exames As plaquetas Baixaram Para 63 mil Normal É 150 mil A 400 mil Meu desespero Aumentou Pois era Suspeita de dengue Também Ele está Cada dia pior Eu tive Que sair do trabalho Para cuidar deles Deles Os dois Perdi o trabalho Pior Muitos exames Tive que pagar Pois tinha que sair Resultado no dia No dia seguinte Então eu pedi Ao irmão da igreja Para vir orar Pois eu Pois eu Quando orava O inimigo se revoltava Foi então Quando o irmão Orou e me disse Que tinha Que orar diferente E me isolar E orar Então eu fui lá Em cima Num parquinho Que tem onde Eu moro Me ajoelhei E orei Clamei Ao Senhor Pedindo misericórdia Pedi perdão E foi quando Comecei a sentir Algo diferente Como se Alguém Alguém Quisesse me levantar Me segurou Por trás Pegando nas costelas Eu clamei Ao meu Senhor Então meu corpo Formigou Desde A mão Pés Pés Muito formigamento Então quando eu Me levantei Ao acabar a oração Não consegui Meus ossos Travaram Com dificuldades Ficaram lentos Aí fiquei lá Escutando louvor E depois Voltei para casa Mas eu até agora Não sei se isso Foi Deus Ou se foi o inimigo Pois eu não sei Não sei isso Normal Por quem buscar Meu filho está melhor Eu me arrumei Quando saí de casa Ele voltou a ter febre Não pude ir ao culto Pois a febre dele Estava 39 Começou uma batalha Segunda vez Levei o médico Quando estava Para fazer novos exames Um carro parado Do nada A mulher bateu Com o carro Com isso Meu filho já está Com muita dor no corpo A batida ficou Mais dor ainda Tenho tido Muitas orações De alguns irmãos Da igreja São irmãos Que realmente Se preocupam Com o próximo Muitas orações Fazem por nós Eu também não deixo de orar Todo dia De agradecer ao Senhor Todos os dias Porque tenho Então pastor Que eu senti Eu senti Deus A dúvida que eu tenho É se foi Deus Ou foi o inimigo Agradeço desde já Muito obrigado Deus abençoe vocês Cada dia Grandemente Por esse ministério Amém Minha amada Quando você tem Qualquer situação Em que você quer saber Se foi Deus Ou se foi inimigo O inimigo Ele não age Com paz Com sossego Ele não Ele engana as pessoas Mas Ele não é sereno Como Deus E ele não traz O bem estar Que Deus traz O inimigo gosta De engordo De confusão Ele gosta De fazer as pessoas Sofrerem Quando é Deus A gente sente Algo gostoso Diferente Quando é Deus É assim Então certamente Você teve ali Um momento Com Deus Louve a Deus Por isso Sabe E não fique Com essa dúvida Para que o seu coração Não venha sofrer Mais ainda Seu filho Está se recuperando A tempestade Está passando A palavra Diz que depois De uma noite De choro A alegria Vem pelo amanhecer Está chegando O momento De sorrir De brincar E agradeça Deus por isso Bom dia Pastor Pai do Senhor Pastor Na minha igreja Batista Missionária A irmã Lídia Das senhoras É uma mulher Muito autoritária Ela decide tudo Passa para nós Sem pedir Nossa opinião Não gosto disso Somos um grupo As irmãs Não concordam Mas tem medo De dizer a ela Ela abre o cu De domingo Com oração Mas pastor Ela sempre fala As mesmas coisas Na oração Joga ponto Joga ponto Para os irmãos No microfone Joga 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 para os irmãos Joga os irmãos No microfone É assim? Estou errada E não ia à frente Com ela Para orar É como um ciclo De oração Todos os domingos Pastor São orações vazias Repetitivas Me diga Pastor Eu estou sendo rebelde Não Você pedir Para ter participação De vocês Não é rebeldia Igreja É feita em conjunto Não existe igreja Feita De maneira solitária Ninguém pode fazer Ninguém pode fazer Essas coisas Sozinho Agora A palavra de Deus Diz o que? A palavra de Deus Diz Se possível Vive em paz Com todos Não é assim? Se possível Vive em paz Com todos Palavra de Deus Então você deve Procurar paz Pelo bem-estar Da igreja Entendeu? Para não ter problema Com a igreja E com os irmãos E não causar problema Com os irmãos Porque uma pessoa Só que tiver um problema É um problema sério É ou não é? E o problema De um irmão Com a dirigente Abala toda a igreja Procura entrar em entendimento Até porque Deus vai nos levar Para o céu E você não vai dizer Para Jesus Ela vai Ah, pois se ela for Não vou não Você não vai Para o inferno Porque alguém Vai para o céu E você não quer ir com ela Então é bom Se acertar E para dar tudo certo Né? A irmã Ivanilde Ramos Botou a parte O pastor Chico Deu uma palavra Para meu filho João Daniel Ele se viciou em cocaína Está desempregado Mas hoje está aqui Do meu lado Assistindo Amém João Daniel A sua mãe Conta com você E Deus também Não deixe A sua felicidade A felicidade Da sua mãe Por um pau Por alguns Segundos De loucura Isso acaba Com a sua saúde Acaba com o seu eu Destrói todos Os teus sonhos Joga tudo No ralo No esgoto Né? Você tem uma vida Inteira pela frente Então fique ao lado Da sua mãe Ao lado de Deus E lute João Daniel Para que Deus Te abençoe E você seja livre Meu irmão Que você não seja Prisioneiro A irmã está dizendo Olá Pastor Chico Chagas Eu sou do estado Do Ceará Eu casei com 18 anos Foi um casamento Que foi confirmado Por Deus Passamos dois anos Casados Porque eu segurei Muito Mas quando tínhamos Três meses de casamento Ele já queria Se separar Ele era mais velho Do que eu Alguns anos Eu tentei De todas as formas Mas o grande problema É que ele era uma pessoa E às vezes era outra Eu queria comprar As coisas para casa Móveis Mas ele não queria Ele dizia Que era para comprar Se nossa morada Seria no céu Um transporte Ele não queria Andávamos a pé Ele falava em comprar um carro Mas nunca conseguiu Guardar dinheiro Porque ele gastava Muito Dentro de casa Ele mudava comigo Por muitas vezes Muitas discussões A gente só Só via O divórcio Como saída De tantos momentos Assim Eu não segurei mais Nos divorciamos Eu descobri Que ele tinha falado Tudo sobre nosso casamento Na igreja Sendo que tínhamos Entrado Em acordo Para não falarmos Nada Do que estávamos Acontecendo Conosco E que a nossa Separação Seria amigável Há uns meses Depois Conheci um moço Dois anos Mais novo Nunca Tive um relacionamento Antes Hoje nós namoramos Vai fazer dois anos E eu tenho dúvida Pastor Ele é uma ótima pessoa Ele me ajuda Em casa Trabalha Comprou o transporte Dele Está tirando habilitação Essas coisas Eu admiro Porque antes Ele não via isso Da minha casa Ele disse Que não pensa Em casar Porque quer cumprir As metas Que ele tem Mas eu Como uma serva de Deus Meu sonho É casar E ter a minha família Eu acredito Que a família dele Não me quer Com ele Suspeito até De obra de feitiçaria Sempre nós dois Pois no começo A gente brigava demais E ele me dizia Que não sabia O porquê disso Ele não queria brigar Mas acabava acontecendo Um dia ele chegou Com uma pulseira vermelha Em casa Dizendo que foi A irmã dele Que colocou no braço dele A irmã dele Que é católica Orei a Deus E falei Que se tivesse algo Naquela pulseira Ele iria quebrar A pulseira iria se quebrar Então no outro dia Quando ele estava Saindo do banho A pulseira quebrou Dentro do banheiro Hoje eu penso Hoje eu penso Muito sobre isso O que eu faço Eu devo continuar A orar por ele Estou confusa Eu quero que ele Vá comigo para a igreja Ele foi umas vezes Mas agora não quer ir mais Diz que mais Para frente ele vai Tenho medo Pois casei uma vez E agora penso que Devo estar em pecado Obrigado pastor Aguardo a sua resposta Amém Queria dizer para você Irmã Que Só dele dizer Um dia eu vou Já é um bom caminho Andado Só dele dizer Um dia eu vou Né Não é só porque Aumenta a sua esperança Não É porque mostra Que ele não terá Dificuldade Para ter Jesus Cristo Ou seja Ele pode estar Pessoa distante De Jesus Mas ele tem a vontade De um dia ir Ou pelo menos fala Só que a palavra de Deus Diz que a boca Fala do que o coração Está cheio Então se ele está Falando isso Existe De uma certa forma Vontade nele De fazer isso Então meu conselho Para você Que haja com paciência Com sabedoria Porque na verdade Ele precisa Muito de você Precisa Ele precisa Mais de você Do que você dele Então haja com sabedoria Para não perder ele Tá bom? Deixa eu trazer Mais um conselho Em áudio A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Paz Pastor Chico Chagas Estou hoje aqui Ouvindo O Couto no Lar Onde o Senhor Tirou uma dúvida De uma mulher Sobre adultério E eu tenho Uma dúvida também Quero Que o Senhor Me responda Na Bíblia Me tire essa dúvida Se possível Me responda Só aqui No WhatsApp mesmo É Uma mulher Quando ela adultéria Ela trai o marido O marido Deixa ela E ela se arrepende Do adultério Que ela cometeu Mesmo o marido Deixando ela Ela se arrepende Ela Perante Deus Ela pode casar De novo Se ela chegar A casar de novo Ela será abençoada Por Deus Ou não Ela se arrependendo Do ato Que praticou Mas o marido Deixou-la Ela pode casar Outra vez Ou não Será abençoada Ou não Por Deus Me tire essa dúvida E por favor Se possível Só me responda Aqui no WhatsApp Mesmo Muito bem Essa pergunta Foi para o ar Porque O calcenta Entra em contato Com a irmã E fala Que O caso dela É um caso Que acontece Com outras pessoas E seria interessante Se fosse levado ao ar E ela autoriza O seu botar Sem falar o nome dela Vocês entenderam A pergunta dela Ela traiu o marido O marido Deixou ela E agora Ela quer saber Se ela pode Casar novamente Porque na cabeça dela Alguém disse Para ela Que pelo fato De ela ter traído o marido Ela não podia casar mais Não é verdade Primeiro do que tudo Se você adulterou E se arrependeu E está seguindo com Deus Você não tem pecado nenhum Nenhum Eu provo na palavra Jesus Cristo disse Os teus pecados Eu jogo no mar do esquecimento E não me lembro mais Quem disse isso Foi Jesus Quem é que vai contra ele? Então Seus pecados Foram jogados no mar do esquecimento Você está livre Desimpedida Para tentar Uma nova relação E ser feliz E tem mais Com a experiência Que com certeza Você não gostou De ter traído o seu marido E ter perdido ele É verdade ou não é? É verdade Lembre-se do que Jesus disse Para a mulher Do vaso de alabastro Quem é mais Mais perdoado É mais grato Muitas pessoas Tem dificuldade em perdoar Mas quando você perdoa Alguém que te traiu A lógica E o que acontece Na maioria das vezes É que a pessoa Perdoada Vai te amar mais Só por você ter perdoado ela Ela vai te amar mais Ela vai ser mais grata A Deus Em primeiro lugar E depois a você Que perdoou Pode casar Minha irmã Não está pecado Nenhum nisso Viu? Deixa eu ver Outro aqui do e-mail Depois atendo mais Boa noite pastor Sou nova convertida Há quase um ano Meu marido não é crente Tenho dois filhos Um de 19 anos O outro de 16 Também não são crentes Só meu filho Caçula de 8 anos Me acompanha para a igreja Tenho tido muita dificuldade Eu e meu marido Brigando muito Ele é muito ignorante Pastor Pastor Ele é bruto Não temos diálogo Ele tem bebido muito Também não tem diálogo Com os filhos Não sabe dar ordem E reclama de tudo Estou em campanha de oração Pelo meu marido E meus filhos Quero todos caminhando Junto comigo Para a igreja Me dê um conselho Baseado na palavra Algo que acalme O meu coração Tem dias que fico Muito triste Pensando Se será Será que ele tem jeito Será que vai mudar Eu tenho duas palavras Para você Eu tenho duas Não, eu tenho várias Vou começar Com atos dos apóstolos Capítulo 16 Presta atenção Anotando aí Para você conferir Na sua bíblia Atos 16 Atos 16 Que a palavra Diz assim Olha Atos 16 Versículo 31 Crer No Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Eita palavra poderosa Então creia Que Deus vai fazer a obra Pior do que seu marido Eu conheço um bocado de homem Que hoje é mais crente Do que eu E do que você Primeiro a Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhante Semelhantemente Vós mulheres Sede submissas Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedecem a palavra Ou seja Não são crentes Sejam ganhos Para Deus Sem palavras Sem discussão Pelo procedimento Da sua mulher Deus está dizendo Cala essa boca Cala essa boca Deixe de estar brigando Deixe comigo Que eu resolvo Está entendendo? Você briga Como é que um homem Vai querer ser crente Com a mulher brigando Desse jeito? Ele não vai querer ser crente Ele vai dizer Não, Deus me livre No livro de Ezequiel Outra palavra para você Deus disse Eu arranco o coração de pedra E coloco o coração de carne E encho ele do meu santo espírito Será que isso serve para você, minha amada? Deus dizendo Eu tiro o coração de pedra Boto um de carne E encho do meu espírito Seu marido pode ter o coração duro como for Deus quebra ele Mais um conselho Pai do Senhor, meu pastor Boa noite Gostaria de um aconselhamento Por favor Eu tenho uma filha de 28 anos Que se assumiu homossexual Isso já tem um tempo Eu já sofri muito com isso Mas pedindo muita sabedoria a Deus Hoje sei lidar um pouco com essa situação Ela não mora conosco Porém uma vez ou outra Ela quer vir passar alguns dias aqui em casa Junto com a pessoa com quem ela se relaciona Um período atrás eu aceitava isso Por causa de meu amor de mãe Mas vi que estava agindo errado diante de Deus Meu pastor me aconselha por favor Meu coração de mãe dói demais com essa situação Ela é minha filha Ela é minha filha O que eu faço meu pastor? Eu estou certa nessa atitude Que eu tive de não querer que ela venha dormir aqui Com outra mulher Deus continue abençoando a sua vida Pode falar esse aconselhamento Para ajudar outras mães Amém Primeiro eu quero dizer o seguinte A primeira coisa que tem que se reconhecer É que seu filho ou sua filha Por ser uma pessoa que tem essa opção sexual Isso não torna ele ex-filho seu Ou ex-filha Continua filho O seu problema é porque você é uma mulher crente E você tem É mais vergonha Do que as pessoas vão dizer Irmã fulana Deixar a filha Dormir na casa dela com outra mulher que vive com ela Realmente é muito chato Não tenha dúvida nenhuma disso Agora só que ela é sua filha Você não deve desprezá-la Seria melhor Eu acho que você deve ter feito isso minha amada De ter conversado com ela e ter dito Filha Eu amo você Só peço a você que respeite a minha posição De mulher crente Eu sei que você não quer constranger minha vida Eu sei que você me ama também Então faça o seguinte Quando você vem aqui a passeio Tudo bem, agora para dormir não Porque me faz mal Porque também não é justo A sua filha é sua filha Ela tornou-se lésbica Mas ela não deixou de lhe amar É por isso que ela tem vontade de vir para perto da senhora E dormir com a senhora Ela continua filha Os sentimentos dela pela mãe dela São fortes como antigamente Do mesmo jeito Mudou nada não Um filho que é homossexual Que é travesti Agora é tanta coisa Que eu não sei mais nem o que é Porque é Esse aqui não sei o que mais Não sei o que É tanta coisa que Eu estou até lendo muito sobre isso aqui Porque assim Você tem todo o direito De não ser constrangida Dentro da sua casa Você criar um filho Para quando ele estiver adulto Ele constranger dentro da sua casa Não Porque a sua casa é seu território E você tem todo o direito de dizer Eu não quero Porque não adianta eu fazer isso Por amor a minha filha Aceitar E não dormir de noite Ficar acordada Ficar chorando Ficar pensando Que a vizinha da esquerda A vizinha da direita A vizinha da frente A vizinha de trás A vizinha lá da ponta da rua A fofoqueira ali da esquina Vai ficar falando de mim Eu vou sair na rua Envergonhada Tem todo esse processo A gente sabe Porque isso é uma realidade Então você mantém um diálogo Com a sua filha Não deixe de amá-la Não pare de orar por ela Porque os pais Tanto o pai como a mãe Qual é o constrangimento deles Em ter um filho assim Ou uma filha É porque nós temos Um padrão familiar Especialmente nós cristãos E quando eles se enveredam Por esse caminho A gente vai ficar Pensando que Minha filha Foi tirado o direito Dela ser mãe Meu filho Foi tirado o direito De ele ser pai Por isso Por isso Por isso Por isso Infelizmente também A nossa sociedade Não aceita Conviver com essas pessoas Com normalidade Embora a lei diga Que você tem que respeitar E tem mesmo Tem que respeitar Não é porque Uma mulher lésbica Que eu vou maltratar ela Eu conheço um casal De lésbica aqui Não sei se a gente Pode chamar de casal Mas eu estou dizendo assim Elas viviam juntas Aí Ela acompanha muito O cu do lar Aí você sabe Que a palavra de Deus É uma espada Dois gumes Que separa tudo Ela vivendo com essa mulher Dentro de casa Começou a ser incomodada Chegou para a mulher E disse Não dá mais não Eu não consigo mais Viver com você Como Como Casal Porque o Espírito Santo Está me incomodando Aí fizeram um acordo Continuaram morando Na mesma casa Sem ter relacionamento Só que mesmo assim Ela não suportou Ligou para mim E disse Eu não consigo Eu quero mandar ela embora Ela chora Não quer ir Porque não tem para onde ir Não sei o que Eu sei dizer Que eu aconselho ela A ter paciência Que tudo é um processo Que Deus vai resolver Mas ela acabou Mandando embora Mas não quis mais A mulher com ela Exatamente por causa Dos comentários das pessoas Ela disse Agora eu sou crente Vou para a igreja Quando volta a igreja Está outra lá Me esperando O que é que o povo vai dizer O povo vai acreditar Que eu não tenho nada com ela Só vai acreditar Se a gente tivesse Separado de corpos Né Um dia eu estava aqui Na nossa igreja Aqui em Mossoró Aí de repente Chegaram Pastor Pastor Duas mulheres ali Entrou pegado na mão Estão sentadinhas Uma ao lado da outra Ali A gente acha Que é duas lésbicas Eu falei Daí Elas estão na casa de Deus Na casa de Deus Vem para assistir o culto Deus vai falar O coração delas A igreja É um espaço público A igreja É para todo mundo Não pode discriminar Ninguém Eu tenho tratado Pessoas assim Até porque Eu tenho um filho Que se confessou Homossexual Não tem ninguém Não vive com outro homem Até a irmã dele Disse Eu não sei como é Que é isso não Porque Deus está Trabalhando Meu filho Não se preocupe Deus está trabalhando Então assim Minha irmã Você pediu esse conselho Deixa eu dizer para você Você é serva de Deus Não é É Então descansa no Senhor Deixa Deus trabalhar Aquilo que eu não posso resolver Eu entrego para Deus E descanso Porque eu não vou morrer De preocupação Senhor Senhor toma conta Pai Toma conta Porque eu não vou Senhor Ficar morrendo aqui não E vou dar um conselho A você que é crente Não discrimine Porque existem muitos pastores Que eram homossexuais Pastoras que foram lésbicas E hoje estão casados Vivendo bem Cuidando da obra de Deus Não esqueça Que para Deus Não existe pecado sem perdão Só blasfêmia contra o Espírito Santo Então mantenha-se como crente Você não é juiz Tem muito crente julgando Essa aqui Faz isso Faz aquilo Ou outro Não sei o que Não é crente não Por isso Por aquilo Não faça assim Só descansa Senhor está aqui Esse aqui é meu problema Pronto Aquele filho meu Que voltou agora para Jesus Domingo agora Chiquinho Aos olhos Dos irmãos Ele não ia ser crente Nunca mais na vida De repente Deus coloca uma mulher De Deus na vida Daí ele Crente agora Mais crente do que tudo É Deus É Deus Que faz assim Então quando você Menos esperar Minha amada Estou vendo você aqui Na live Lhe conheço Sei que você é uma mulher Muito apaixonada Por Jesus Mas não se menos esperar Jesus resolve Pastora Lúcia Praxedes Deus lhe abençoe Saudade de você Como é que está o neguinho Pastor Nilton Deus abençoe vocês Quando você menos esperar Deus Coloca a mão poderosa dele E resolve Esse é conto Testemunho Vamos trazer mais um Aqui em áudio Boa noite Pastor Chico Todos os integrantes Da Pão da Vida Não quero nem falar nomes Porque eu amo todos vocês Vocês são parte Da minha família distante Amém Então eu sou aqui do Paraná E quero fazer uma pergunta Para o Pastor Chico Em nome de Jesus Que Deus me ajude E me aconselhe Eu acabei de orar E pedir para Deus Falar comigo E eu creio que Deus Vai usar a boca do Pastor Para falar comigo Pastor é o seguinte Então eu sou casada Há 13 anos Então eu Aí quando foi Com 10 anos Mais ou menos Eu me converti E aí eu precisei Casar Com a parede No papel Para eu poder Entrar em comunhão Com a igreja E poder participar Da Santa Ceia E tal Eu sou da Assembleia de Deus Aí o que aconteceu Eu tenho um filho especial Sabe Meu filho especial Ele tem 14 anos Sabe Aí Eu Tipo assim O meu marido Entra trabalhar Eu perco o benefício Meu marido Sai Eu perco o benefício E fico Padecendo Sabe Pastor Tudo é muito difícil Para criança especial Sabe Uma cadeira de roda É difícil Uma tala difícil Tudo é muito difícil Eu pago o plano de saúde Para ele Então está muito complicado Sabe Aí então Agora Eu vivo uma situação Muito complicada Também com meu marido Ele é um homem Grosso Viu Assim Sabe Ele Me maltrata Sabe A gente não tem Assim uma vida Assim Digamos assim De casal Assim Se você me entende Sabe Então ele Me traiu várias vezes E eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei E hoje a gente está Assim como amigos Isso vive como amizade Assim Para a gente cuidar Do nosso filho Sabe Aí ele entrou Trabalhar agora Faz um mês Mais ou menos Aí eu estou pensando Pastor E a única opção Que eu tenho Pastor Agora É eu pedir o divórcio Para ele E continuar morando Na mesma casa Mas e daí Como que eu faço Pastor Eu devo contar Para o meu pastor Que eu me separei E eu devo Continuar tomando Santa ceia O que eu faço Pastor Eu vou perder Meu benefício Que eu preciso Para o meu filho Sabe Meu barulho Trabalho de motorista Agora Sabe O meu companheiro Digamos assim Mas a gente Casado no papel Sabe Então é Trabalho de motorista Então é Trabalho à noite Também poder ganhar Um pouquinho mais Por causa da nossa família A gente tem muito gasto Tudo Aí então Pastor O que eu faço Eu quero entrar Com pedido de divórcio Para ele Para eu poder pegar Meu benefício Aí eu vou receber Como se eu fosse Uma mãe solo Sabe Aí eu vou ter Um pouco mais de direito Porque se eu ficar Como casada Eu vou perder tudo E eu não tenho coragem De falar isso Para o meu pastor Eu não tenho coragem De nada Sabe E eu falei com Deus Senhor Eu não tenho mais O que fazer Então eu quero pedir Para o senhor Me dar um conselho Por favor O que eu devo fazer Pastor O que eu devo fazer Eu não posso perder Esse benefício E eu não quero Me afastar também Da presença do senhor E eu estou com medo Sabe o que De fazer isso Sem a permissão De Deus E a mão do senhor Pesar contra a minha vida Porque eu sei Que a mão do senhor Quando pesa dói Eu sei Porque eu já experimentei Muitas vezes Eu também Então é isso Deus abençoe Eu espero Neciosamente O teu pedido O teu conselho Tá? Obrigada Deus abençoe Amém querida Ela está com medo De perder a pensão Por ser casada Não é verdade Então ela está pensando Em se divorciar Do marido Para manter A pensão O benefício Eu posso até Estar enganado Se tiver algum Advogado aqui Na linha Alguém que possa ajudar Nós estamos Com essa pessoa Assim Eu acho Que essa lei Desde o governo Collor Esta lei Caiu Não vale mais Ou seja Você pode casar Não precisa se preocupar A irmã Deis Batista Está botando Pastor Quando eu vi o canal Pela primeira vez Eu achei que a pastora Ângela Fosse uma irmã Da igreja Que fazia o programa Com o senhor Não É minha filha Mais velha 44 anos já Olha aí 44 anos Estou vendo aqui também O seu comentário Aqui Deis Achei bonitinho Você falando assim Deis Batista Escreveu assim No Facebook Ela está ao vivo Aqui também Adoro ouvir A palavra de Deus Pela voz do pastor Chico Chaga Sua pregação Minha calma Pastor Obrigado pastor Por este momento Conosco Pena que não entra Todos os dias Nesse horário Assista o culto No Lá Todos os dias Toda Assista quase Toda programação Quando está ao vivo E se não Assisto depois Mas estou sempre ligado Acompanhando E não consigo mais viver Sem essa igreja A igreja que eu amo Moro no Piauí Na cidade de Floriano Vocês já sabem Que sou eu Já sigo o canal Há dois anos Que Jesus abençoe Que Jesus abençoe Grandemente a vida De vocês Obrigado Deus Olha Beijo no seu coração Conheça a sua cidade Floriano Já fui aí Já Passei aí Umas duas Ou três vezes Eu acho Pois está bom Então Então minha amada Você deve Eu vou Eu vou lhe dar um conselho É A irmã pediu aqui o conselho Sobre Divorciar Para manter Benefício Eu sendo você Eu iria procurar Os advogados Que são pagos Pelo Estado Para lhe dar uma assistência Deixa eu ver se alguém Comentou alguma coisa Aqui Que sabe Está ao vivo Viu Milena Oliveira Eu acho que essa lei Não existe Não vai prezar Você se separar não Mas eu procuraria Um promotor de justiça Que você pode procurar Procuraria um advogado Desses que trabalha É A serviço do povo Né Como é que chama gente Eu esqueci agora Que tem demais aqui Mossoró É É Exi Veio o nome aqui Saiu Não sei o que Público Como é que fala Alguém lembra aí Aqueles advogados Que atendem ao povo Sem cobrar Não é procuradoria pública Não São os advogados Que atendem Você procuraria ele Para você tomar É A Lúcia Prachete Botou Pastor eu amo esse programa Fico esperando Para assistir Pena que não é Todas as noites É porque eu tenho Muito culto Né Conselho tem demais Para fazer todo dia Mas o problema É porque Eu tenho os cultos Né Eu acho que vocês Que me acompanham Já imaginou Como é que é Defensor público Valeu Dez Batista Dez é esperto Defensor público Pronto Minha irmã Você procura um defensor público A defensoria pública Da sua cidade E conta A sua história lá Né E lá eles vão Lhe orientar direitinho Porque eu acho Que essa lei Essa lei não vale mais não Já caiu Desde o governo Colo Faz tempo Antigamente as mulheres Eram viúvas E não casavam Para não perder A aposentadoria Perdi Agora não perde mais Está certo Mas é bom você procurar Se informar Viu Deixa eu ver aqui Um outro conselho aqui Esse está aqui No No WhatsApp Olha um conselho Muito parecido Com o da irmã Só que é diferente Né Ela diz assim Pastor Chico Chagas É boa noite Eu estou aqui assistindo A clínica da alma Pastor Eu estou vivendo Um grande dilema Na minha vida Eu tenho um filho Que é autista Ele tem 12 anos Tem benefício E nós vivemos Do benefício Pastor Porque Ele vai para a escola Ele é autista Autista Num grau elevado O senhor sabe Como é que é Muitas coisas repetidas Muitos gritos Muita coisa E eu Arranjei um companheiro Há dois anos No começo Ele suportava tudo Me ajudava Mas agora Ele não está suportando mais E fica gritando Dentro de casa Manda esse menino Que fechasse a boca Às vezes Até ameaça Bater nele Pastor E eu não sei E eu não sei o que faço Porque eu preciso dele Para me ajudar Pois o dinheiro Do benefício É pouco Mas eu não estou conseguindo Assimilar tudo Eu choro muito Eu sofro muito Porque eu amo meu filho Não tenho coragem De desprezar meu filho E ele fica dizendo Toda hora Assim não vai dar certo Assim não vai dar certo Eu não vou aguentar isso Esse menino grita demais Esse menino perturba demais E eu queria saber do senhor O que é que eu faço Mande ele embora Você não vai aguentar não? Não então Vai meu filho Vai com Deus Você está achando Que Deus vai desamparar você E seu filho? Não vai Seu filho tem 12 anos Você vive com esse homem Há dois Quer dizer Quando você viveu Dez anos com seu filho Você vai precisar desse homem Dez anos Qualquer coisa Que você fizer dentro de casa Ele não vai para a escola? Ele não fica um período na escola? Você pode arranjar um emprego Para trabalhar só esse período E ganhar o dinheiro Para complementar Agora Não vale a pena Uma vida Debaixo do sofrimento desse Seu filho é especial Ele é assim Ele não pediu para ser assim não Entendeu? E outra coisa Você teria coragem De pegar uma criança dessa Abandonada Deixar em algum lugar Por causa de viver com esse homem? Eu tenho certeza Que você não tem coragem Então a conversa Tem que ser franca Olha, se não dá para você Eu entendo Agradeço a você Pelo que você já fez por mim Mas Pode ir embora Não tem problema não Antes de conhecer você Eu já estava vivendo Com meu filho há 10 anos Acabou-se Tem o que discutir Porque Você não vai fazer a opção Por ele Vai? Não vai Quem é que precisa mais de você? Seu filho Quem é que é seu sangue? Seu filho Seu filho é seu sangue E precisa mais de você Então minha amada Não tem nem o que pensar A Deis Batista botou Somos especiais Minha irmã Por termos filhos assim Você também tem um É Deis? Um especial? Na igreja Tem algumas crianças Também Autista Tem uma lá Yasmin Que é a filha Da irmã Evaniel Do irmão Dini Que toda a vida Que ela vem para o culto Ela tem que dar o beijinho Do pastor Porque o autista Ele tem aquelas coisas Repetitivas Se ele pegar esse pano aqui Todo dia ele tem que pegar Porque se ele não pegar Eles são tão inteligentes A mente deles São tão versátil Que eles sentem falta Então Ela quando termina o culto Ela vem me procurar Aí chega para a cabecinha Assim eu dou um beijinho Na cabeça dela Ela chama a mocinha Dos 12 anos Né? Então assim Não tem como fazer isso O negócio é interessante Né? A irmã Evaniel Diz que na igreja Que ela congregava antes Chamava a filha dela De louca E ela sofria muito com isso Muito bem Vamos orar Que o pastor tem que dormir O pastor está velhinho Dormir Descansar Para amanhã Culto no lar Por cima de Jacó Culto a noite Amanhã tem quarta-feira Amanhã não hoje Né? Porque nós já estamos Novo dia já A Lúcia Praché Desbotou Se você abandonar O seu filho Deus vai cobrar de você Vai mesmo A irmã Micheline Botou Muito sábio Seus conselhos Sou de Jassanã No Rio Grande do Norte Amém Da nossa terrinha A pastora já está chamando A pastora já está roncando Ela está muito cansada Hoje tadinha E amanhã A jornada dela É feroz Logo cedo Ela acorda Aí já viu É aquela correria Faz o café Arruma as coisas E a gente vai para a luta Aí ela tem o porcinho de Jacó A tarde tem a consagração Já fica da consagração Ela vai para Ela chega na igreja Três horas Já fica até nove Nove e meia Dez horas da noite Na igreja Andy Edgilson Deus abençoe vocês Poderosamente Solon Soare Está dizendo Eu também tenho um especial Está vendo Quantas mães tem aqui A Milani Andrade Botou Eu não teria nenhuma dúvida Filho é filho Claro Com certeza Eu quero fazer uma oração Para vocês Abençoar a vida de vocês Viu Ore comigo então Vamos fazer um negócio aqui Vamos trocar as orações Eu oro por vocês Vocês oram por mim Eu saio na vantagem Porque eu sou só um E vocês Esse monte de gente Está aqui Mas O poder de Deus É muito grande Para abençoar todos nós A Lúcia botou Amo minha pastora E nós amamos você Lúcia Também muito A René de Viana Deus abençoe a René de Viana A Lúcia Ela Congregava conosco Aí Pastor Adson Também está conosco aqui Um abraço a Milani A Rutinha A Rutinha está roncando Já uma hora dessa Já 12 e meio Quase 12 e meio Pastor Olha pelo meu marido Para arrumar emprego De motorista Para morar Aí A irmã Lúcia Ela Chegou para mim E disse Pastor O meu marido Ele Tem um amigo dele Que é pastor E ele Está indo para essa igreja Do amigo dele Eu amo a pão da vida Mas eu vou ter que ir para lá Eu orei Abençoei Ela foi Abençoei Ela foi para lá Com ele Uns três meses Voltou os dois Ficaram na pão da vida Até hoje São pastores Da pão da vida Até hoje Vamos orar pela saúde A irmã Lúcia Prachete Nossa pastora Glória a Deus Lúcia Que o Senhor Lhe cure Lhe renove A palavra de Deus Diz Que aqueles que amam a Deus Deus renova as forças E é uma grande verdade Os que amam a Deus Deus renova as forças Cida de Macaé Dá um abraço Do meu negão Wagner Saudade de vocês A Roseli Diz Eita Glória O pastor está na vantagem Eu vou orar por vocês E vocês Oram por mim Imagina aí Estamos aqui Uma vigília Abençoada Para Jesus Que bom No grupo É Pão da vida Salvador Que bom Maria Lécia Está pedindo Muita gente Pedindo oração Eu vou pedir a Deus Que atenda todo mundo Que eu não tenho como citar O nome de um por um Vou pedir a Deus Que atenda o desejo Do coração De quem está pedindo oração Aqui Certo? É Muito bem Gilmar Vargas Botou Defensoria pública É melhor se informar Exatamente Procurar saber bem direitinho Para depois Não se prejudicar A gente está dizendo Que é uma vigília Aqui comigo Amém Glória a Deus Ore comigo Igreja Vamos orar Pai Santo Deus Amado Deus Querido Ah Paizinho Eu quero agora Nesta oração Deus Direcionar Minha oração Ao teu trono De glória Para pedir Pai Pela tua misericórdia Pelo teu olhar Cheio de compaixão Pedir Meu Deus Pelos teus Filhos e filhas Sim Deus Tu conheces A situação De cada um Aqui Dos que estão Enfermos Como a irmã Lúcia Praxedes Como o marido Da irmã Dos que estão Desempregados Deus Dos que estão Precisando De provisão De providência Dos que estão Precisando Da tua mão Soberana Estendida Sobre as suas Vidas Para abençoá-los E eu peço Paizinho Abençoa o teu Povo agora Deus Determina a vitória Do teu povo Deus Cura toda A enfermidade Restaura a saúde Meu Pai Abençoa todos Meu Deus De uma maneira Tremenda Poderosa Para que saibam Que tu és Deus Maravilhoso Eterno Poderoso Que podes Todas as coisas Abençoa Pai Abençoe Todas as áreas Dá uma noite De sono De repouso Reparador Para os teus Filhos Tuas filhas Para toda a família Abençoa Deus No nome De Jesus Cristo Todos dizem Amém Amém Deus abençoe Povo de Deus Muito obrigado Por ter estado Com o pastor Beijo no coração Deus abençoe Deus restaure A saúde De Dona Serafina Eita glória Até amanhã Se Deus quiser Fiquem na paz Deus abençoe A oração da manhã Agora está entrando Às 5 da manhã Uma hora antes Pois é Deus abençoe Fiquem na paz A gente se encontra Às 5 da manhã No culto do lar No pocinho de Jacó E na quarta profética Fiquem na paz Deus abençoe Amar Espírito Santo Acompaixilhar Cantar, cantar Amar, amar Amar, amar Amar, amar 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 E aí